Olá pessoal, eu sou aqui o Tio Nitro com mais um Nitro Sessions e hoje é Legião World, Legião mais Dungeon World, só lembrando aí para a galera aí fazer o marchand, aqui tá o livro do Legião, já tá à venda, aí pessoal, ó, 330, 330, 340 páginas, 325 páginas só de lore, ok, só de história, de mundo, de cenário, de ideia para aventura e não sei o quê, aqui no finalzinho tem umas coisinhas de Odrago que dá para se adaptar para Dungeon World, para qualquer outro tipo de sistema, facinho, facinho, então tá aí, tá aí, tá todo mundo gostando, o pessoal elogiou, o livro ficou lindo pra caramba, o pessoal tá elogiando bastante, então fiz o marchand aqui e hoje nós estamos aqui com dois jogadores novos aqui na Nitro Dungeon, então, né, a gente tá aqui com, vou se apresentar, né, eu tô aqui com o Antônio e com o Pedro, né Antônio, beleza? Boa noite, boa noite galera, vamos jogar, massa, quanto tempo você já joga RPG? Pode começar, Pedro. Eu sei, Pedro, quanto tempo você joga? Mais de, sei lá, mais de 10 anos, bom, botar mais de 10 anos pra lá, entendeu? Mais de 10 anos? Comecei no padrão D&D, né, pra mim foi D&D, não fui tão old quanto a galera mais da antiga, até porque eu tenho cara de velho, mas não sou tão velho também, né? Comecei tão na antiga quanto a galera aí, mas comecei pelo D&D, fui vindo, 3.0, 3.0, 3.5, 3.0, 3.0, depois 3.5, legal, Shadowrun, Tormenta, conheci o Dungeon World por causa do Antônio aí, Tony, né, nosso caralmado Tony aí, que falou tanto do sistema e a galera, acabei conhecendo o Tony por um intermédio de um outro amigo também, aí vi tanta revolta da galera da mesa que a gente jogava de 5ª edição do D&D, aí eu falei, não, vamos ver então esse tal do sistema do Anjo hoje, vamos conhecer, né? Vamos conhecer. Antes da gente difamar o pobre, vamos conhecer. Aí a gente conheceu algumas sessões, acabei ganhando o livro de presente, li, gostei, o sistema é um sistema muito bom, ótimo pra quem tá iniciando também na RPG, né? E pra quem é velho. Pra quem é velho também. Inclusive, quem tá começando, joga mais fácil, é mais fácil de entrar no, vou dar uma de coach, né? Entrar no mindset, entrar no mindset do narrativo, né? Entrar, mudar de, como é que eles falam? A gente me trola porque eu sou coach, a gente fica me trolando porque eu sou coach. Você é coach? Você é coach? Eu tava imaginando, cara. Eu tava imaginando. Então, você me ajuda. Então, é, mas eu acho doido. Eu sou eu, eu sou pro auto aperfeiçoamento, entendeu? Eu acho, eu sou. A Erika sabe, sou viciável. Eu medito todo dia uma hora, às vezes duas horas, faço mega meditação, porque eu preciso, né? Só medita quem precisa, né? Quem não precisa, beleza, né? Mas, então, tem o mindset, o mindset do Dungeon World, é legal. Quem é iniciante, às vezes você joga Dungeon World com criança, eles jogam o que é uma beleza. Nossa, show! A gente que é mais velho, eu tive que, quando eu comecei a conhecer os jogos nativos, já há um tempo atrás, antes do Dungeon World, né? Outros jogos e tal, foi um choque, assim. Eu já, quem já jogou LARP, eu costumo falar o seguinte, quer saber como é que é Dungeon World? Você já jogou um LARP, né? Um live action, né? Um de vampiro, lá nos anos 90, que tinha aqui em Belo Horizonte, a gente jogava doidado e tal. Então, aí você já, você já, você já entende como é que funciona o clima. Como é que funciona o que a gente chama de conversa. É a conversa. O Dungeon World, Apocalypse World e jogos nativos, vários outros, Blades in the Dark, e tem os brasileiros também, aqui tem vários muito bons, aqui, Terra Devastada, tem um monte. O que que é? De Loyal, né? Eu vou mestrar De Loyal daqui a pouco também. É uma estrutura da conversa, a gente está organizando a conversa. A gente organiza a conversa. É isso. As regras são para organizar. Quem vai falar o que, em qual momento? Então, o pessoal fala assim, não tem iniciativa? Tem, mas está embutida. A iniciativa é a iniciativa normal da conversa. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Tem um ritmo. Esse ritmo é que é, que acontece. E tem aquela coisa doida, né? Que a gente sai, no caso do Dungeon World, você sai da narrativa e entra no combate, sai do combate, entra na narrativa, e é tudo a mesma coisa. É tudo uma coisa só. Esse é o... É também uma imaginação grande, né? Se a galera for um pouco fechada, mente fechada, é meio travado o jogo também. É meio travado. Mas é legal porque é uma coisa que vai fortalecendo com o tempo, né? Às vezes a pessoa é meio travada assim, mas é uma coisa que é treinável, né? É treinável. É sim, concordo. Com o tempo, a gente vai soltando mais e tal. Então, isso é muito legal também. Concordo. Eu até vou me apresentar, o Newton, na questão do RPG, mas aproveitando o gancho, tem um amigo meu, que eu narrei da Geord pra ele, aí uma situação de uma criatura que foi atacar ele e tal, assim, a sala falou, o que você faz? Eu vou te falar. Ele literalmente travou. Ele falou, cara, ele começou a suar. Ele falou, são 20 anos, cara, que eu rolo o dado. E você pergunta, como assim o que eu faço, cara? Eu falei, o que é isso? É, o que é que você fez? Ele apavorou. Ele ficou feliz, mas ao mesmo tempo ele apavorou. Ele ficou desesperado. Ele falou, olha, coçou a cabeça. Se ele cortava a mão, ele não tinha muito desesperado. É, dá um pânico inicial, assim, mas depois... Eu botei o link aí pro pessoal. Pode clicar pra abrir o Roll20. Né? Então, joia. Então, joia. Então, vamos... Já que a gente... Então, Antônio, você é coach, né? É. Você tem página e tudo? Faz o marchão aí. Ah, legal. Eu agora estou até trabalhando com uma questão de negócio em si. Ensinando empreendedores a serem melhores empreendedores, líderes, a gerenciar. Funcionário também, ser um bom funcionário, trabalhar em equipe. Então, estou com bastante canal, bastante conteúdo que eu vou produzir pra poder lançar. E daqui a pouco você pode virar coach de mestre. Ah! Coach de RPG? Dois demais, hein? Dois demais. Eu acho que eu vou entrar nessa, hein? Coach de RPG, hein? Valeu, Antônio. Beleza. Eu vou botar o link aqui embaixo, gente. Quem estiver interessado no trabalho do Antônio, é só chegar aqui no link. E você, Mr. Peter? Peter Valverde? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com TI, né? Sou da área de TI. Software, automação e etc. É o simplório de um game. Está dentro do nosso universo nerd, assim. Está dentro do nosso universo nerd. Estamos, estamos, estamos. Eu sou mais na área de tecnologia. Gosto do RPG. É uma das áreas que eu utilizo pra soltar um pouco do estresse do dia a dia da rotina, né? Ah, que legal. Aí eu foco no RPG. Enquanto o Tony faz os coach dele, eu fico só na parte de conserto o computadorzinho aqui, mexe no foco aqui e vai embora, né? Legal. Então, aí, vocês podem clicar aí no link pra ir lá no Roll20. Ver se está funcionando, beleza? No Roll20, eu até já estava logado. Eu já estava logado no Roll20. De repente tem que ter... Nessa sala? Nessa salinha? Você, depois que você clicar no link, você vai ter que clicar lá e iniciar jogo, hein? Isso, é. Clica no link e clica lá. Aqui abriu em outro navegador. Então, deixa eu copiar o link e vou abrir no... Isso. Beleza. Gosto de mostrar aqui, assim, gente, pra vocês verem, pessoal que não conhece como é que é mestrar online. É assim. A gente começa, manda, você pode usar o Roll20, tem vários outros. Eu gosto do Roll20 porque eu gosto de ver os dados rodando, assim. E lá tem o 3D dos dados, fica rodando, né? E o processo está aqui, ó. Lounge game. Massa, massa, massa. E aí, falando um pouquinho, eu não falei de como eu comecei, Nitro. Porque eu comecei, acho que em 90, com A Aventura Fantástica. Foi o primeiro assim. Ah, você é velho de guerra, então. Você começou lá nos anos 90. É. A Aventuras Fantásticas. E aí, eu tive contato com o mestre Old School total, que era realmente, assim, bem apavorante, o jogo do cara, e fiquei apaixonado, e depois fiquei um tempo sem jogar, e aí tive contato com o NG World, e aí voltei, me desespero. Então, hoje em dia, minha esposa, até quando ela programa as coisas, não, aquela mesa ali é pro RPG, aquela sala ali, então ela já sabe que faz parte da vida, e não... Ela não joga, mas ela sabe que eu sou apaixonado. Ah, mas tem que botar ela pra jogar também, né? É, ontem o Pedro falou, tu vem pra mesa, ela ficou naquela cintal... Próxima vez, então, Antônio, eu vou combinar, você pode chamar ela, vai jogar com a Erika, a gente vai jogar um outro jogo, que é tipo o Dungeon World, é a mesma coisa, o PPTA, que é o Monstro da Semana, que é maravilhoso, e é muito bom pra quem não curte muito fantasia e tal, é tipo o Supernatural, é um grupo de investigadores atrás do monstro, entendeu? Aí faz investigação e tal, tipo o Buffy, caça vampiros e tudo. Ah, entendi, é muito bom. Monstro da Semana é aquele que tu falou? É, Monstro da Semana, é. Tu assistiu o seu... Tu falou... Não, aquele foi o mais dois D6, Stranger Things, o Monstro da Semana vai sair, eu devo postar essa semana, a nossa sessão de Monstro da Semana, e foi muito legal, muito legal, e é no mesmo estilo, né? Rola, tem sucesso parcial, sucesso total, mesma coisa. Os jogadores é a gente que cria o cenário e tal. Então, joia, gente, antes da gente começar, deixa eu falar umas coisas aqui. A gente vai jogar Dungeon World, Legião World, eu vou mestrar a aventura O Formigueiro, do Joe Banner, que vocês podem baixar lá no site da Secular, tá disponível, vai ter outras aventuras do Joe Banner, são famosas dentro da comunidade Dungeon World, lá de fora, né? E aí, a Secular tá traduzindo e trazendo pra cá, são gratuitas, você pode ir lá e baixar. E, só que, eu mestro Dungeon World dentro do mundo de Legião, então como é que é a gente usar um cenário no Dungeon World? A gente usa, sim, cenário, pelo menos a minha visão. Você usa o cenário como ponto de partida, tá? O Dungeon World Roots, né, raiz, você cria o cenário junto com os jogadores. Agora, se você quiser usar um outro cenário e tem adaptações, tem Dungeon World Dark Sun, tem Dungeon World Forgotten, tem Earth Down, que é um cenário antigo, né? Tem Dungeon World Shadowrun, tem um monte de coisa que você pode jogar com o mesmo engine, o que a gente chama de Apocalypse Engine, né? E, aí, o que a gente faz? O que eu faço? Eu faço assim, eu uso o cenário de ponto de partida. Ele é um ponto de partida, né? Então, é só uma desculpa, assim como os movimentos na ficha, assim como aquelas dicas que dão, ah, você tem um deus ali, um deus lá, você veio das terras geladas e tal, o legião, o cenário no Dungeon World é a mesma coisa. Mas, é só uma desculpa e um ponto de partida para a gente criar. Então, o que que acontece? Os jogadores, né, o Antônio, o Pedro, a Érica, eles vão contribuir com o esquema deles, mas, de vez em quando, eu vou dar uma adaptada. Fala assim, olha, já que você quer fazer um monge, né, a gente vai ter um monge aqui, vamos fazer o monge de Shang Tzu, que é um reino que tem legião, que é bem distante e parece, lembra, a China antiga, mas é só isso, nem eu mesmo, inclusive, muita coisa do legião, apesar de a gente ter trabalhado mais de cinco anos, assim, e isso aqui é um quarto do material, isso aqui é 100 mil palavras, eu fiz em torno de 450 e muito mais coisa. Tem até um continente que é tipo o Brasil, antes do Cabral, né, mas, mesmo assim, tem muita coisa que eu adoro, eu jogo o Dungeon World para eu descobrir e botar. Então, os jogadores também ajudam nisso. E aqui, quando você joga um cenário no Dungeon World, o cenário tem que ser maleável, então você mexe o que for, entendeu? Porque o que importa é você ter um pano de fundo, mas o que os jogadores constroem é o que é o mais importante, porque o jogo é para os jogadores, não é para o cenário, não é para ninguém, é para os jogadores serem protagonistas. Então, se o jogador virar o rei do esquema ali, ele é o rei do esquema ali e acabou, e é isso aí, e ele mata o rei lá, não tem dessa. Mas isso era o jeito que a gente também jogava lá nos anos 80, era assim, né? Estava nem aí, o cenário era só o começo, depois, cara, você faz o diabo com o cenário. E assim eu acho que deve ser usar cenário de RPG, né? Você pega e destrói mesmo, vai destruindo tudo, vai mudando tudo, né? A segunda coisa que eu queria falar antes, é que eu estou usando as regras, algumas regras caseiras que eu uso com Dungeon World, e também para acelerar o jogo online, a primeira é, a gente não vai rolar dano, a gente vai usar dano médio, que é metade do dano, mas com algumas coisinhas legais, né? Quem tirar 12 ou mais, rola o dano full, como se fosse um crítico. E quem tirar, agora, se você está sofrendo dano, alguma coisa assim do monstro, e você rolou, né, 5 para baixo, 4 para baixo, rolou 2, 1s, né? Aí é o monstro que vai dar, porque os monstros também, para equilibrar tudo, os monstros vão dar dano médio. Mas aí o monstro vai dar um dano full, ele vai dar aquele dano full, só para dar uma variabilidade, tá? Mas é só isso, essa é a única mudança, o resto é puro Dungeon World, nós estamos usando aqui, classe oficial, eu acredito, não sei se bem que tem um monge aí, mas está valendo. Pode ser adaptável, pode voltar. Não, não, mas está valendo, está valendo. Não, não, pode fazer o monge, eu quero ver outras coisas, né? Pode fazer o monge. Mas é só para avisar para o pessoal, que tem muita gente que comenta, diz o quê, então, para avisar, a gente está usando essas regrinhas. Então, vamos ver, vocês já montaram os personagens? Já montaram? Ainda não? Não, tem. alguma coisa rápida. Eu monta aqui pelo próprio, porque eu estava até confirmando contigo, se ia ser o paladino. Pode, pode montar usando o Roll20. O da Eric eu fiz no papel mesmo. É. Vou pegar aqui. Na próxima vez eu vou fazer online, então. Eu acho que eu vou usar, para fazer o monge, vou usar o guerreiro como base. Porque tem um certo sentido. Ah, você não achou? Tem classe de monge na internet? É, eu não tive muito tempo hoje, a pesquisa, mas... Não, faz um guerreiro. Faz um guerreiro. Vamos fazer um guerreiro que é mais fácil. Faz um guerreiro que é mais fácil. Não, não. Não, faz... Eu gostei do lance do monge. Mas a gente pode fazer um risquinho no guerreiro. Faz um guerreiro que... O guerreiro, ele... Qual que é o esquema dele com as armas? Deixa eu ver aqui. É, ele soma a força, se eu não me engano. Ele soma a força, né? Deixa eu ver aqui. É, porque é o matar e pilhar, né? Então, se você quer fazer um monge, daqueles monge mais ágil, assim, o tipo Bruce Lee, menos forte, mas mais rápido, então, beleza. Então, a sua classe, um dos primeiros... Porque aqui a gente está começando, né? Então, vocês vão ter, por exemplo, quatro movimentos iniciais, né? Então, o seu primeiro movimento inicial é esse, né? Você usa destreza ao invés de força quando for matar e pilhar, né? Quando for causar dano, você usa destreza ao invés de força. Isso aí é tranquilo, né? Deixa eu pegar aqui. Érico. Guerreiro, beleza. Arma favorita, sua arma favorita é a sua mão. Minha mão. É os seus punhos. É punhos. Já até tem aqui, né? Punhos. A distância é mão e corpo a corpo, né? Porque, no seu caso, normalmente punho... É, mas você dá uns saltões, assim, e tal, então, você também vai. Então, mão, corpo a corpo, e o alcance, o cara pula quanto? O cara pula uns... Uns 10 metros, assim? Ah, por aí. Deve ser mais ou menos isso aí. É, isso. Bota aí, bota alcance também, porque aí dá aquele esquema bem de monge. Né? É... Duas melhorias. Então, faz o seguinte aqui, ó. É como se você... É como se os seus punhos fossem... É... Vamos ver aqui. Fosse afiado, porque ele é como se fosse uma arma. Seu punho. Então, clica afiada. Aí, ele tem dois penetrantes. Aí, já virou monjão mesmo. Você mata... Você pode matar um cara com um soco. Né? Normalmente. Tranquilo. Né? E... É duas melhorias. Então, pode ser... A minha sugestão. Tudo que eu falo é consentimento. Tem que ter consentimento do jogador. Então, é... Afiada. Minha sugestão seria afiada e precisa. Afiada e precisa. Eu... É? Afiada e precisa. Afiada e precisa. Sem problema? Ótimo. Beleza. É... Dobrar portas e suspender portais, você faz com destreza. Porque você usa técnicas. Não sei o que e tal. Né? Ao invés do fortificado. Ao invés do fortificado. Você usa o seu chi. Então, a gente pode criar os pontos de chi. Né? O... Pontos de chi. E aí, você usa o seu chi. Pra... Você ganha armadura. Um de armadura. Sozinho. Você faz corpo de ferro. Né? Os movimentos seriam corpo de ferro. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo um... Um PBTA. Mas vai demorar. Talvez junho do ano que vem sai. É um... Uma mistura de... É tipo um Shadowrun steampunk, assim. Mas vai ser com o mesmo... Apocalipse Engine. Aí tem um cara que é o adepto. Que tem um cara que é assim. Que ele usa a mente pra transformar o corpo numa arma. Isso. Perfeito. Aí... Até aguenta até tiros. Aí, massa. Então... A gente vai fazer pelo... Pelo D20 aqui? Pelo roubo? Ou vai usar a rolagem padrão? Não. Pode usar pelo roubo, né? Porque se aí você já tem... É... O bondo embutido, né? É... Pelo roubo... Eu tô até me enrolando. Eu vou... Na verdade, eu vou... Não, não. Faz padrão. Faz padrão. Fala... É... Você clica ali no Dice Roller. Abre o Dice Roller. Bota lá. 2D6. E bota o bondo. 16... Os atributos é 16, 15... É... Você sabe que eu nem olho mais esses números de atributos. Eu posso direto... É... É... 16... 16... 16... 15... 13... É... 16... 15... Do Oriente. Deu fazer também um samurai, um meche egípcio. Não sei se é possível. Pra poder ver com ele. Tem, tem sim. Tem sim. Tem uma terra. Tem uma ilha. Ah, meu Deus. Vê se eu lembro aqui. Tem uma ilha. E samurai existe a classe samurai. Existe. Pode fazer um samurai, é legal. Samurai mexe a jitsu. Eu vou até achar o samurai. Como é que é a galera? Bom que a gente já vem junto com a mesma pegada, né, e tal. Já ouvindo. Isso. Não, é... Uma das coisas que eu acho importante, quando você tá jogando Dungeon World, é você começar com calma, o pessoal criar os jogadores, porque... Criar os personagens, porque os personagens tem que ter história. Quanto mais história, melhor pro jogo. Mais gostoso fica. Mais tranquilo. rola. Deixa eu só pegar aqui. Tadela insular. Tadela insular. Eu vou deixar um samurai aqui. Camacura Eu não lembro direito Então você pode inventar Boa, como é que chama a sua terra Pode inventar a sua terra É bom que eu já vou anotando aqui Você já tem o nome, Pedro? O meu nome do personagem? Isso Shenzhou Shenzhou S-E-N-G Shenzhou C-H-I E-N-G E-N-G Shenzhou T-F-U Beleza, beleza Shenzhou Então é natural de Shenzhou Eles chamam vocês de Xanganês No seu caso é Xanganês Já Antônio É um samurai Samurai Você pode criar a terra É a terra O Japão antigo eles chamavam de... O Japão antigo eles chamavam de... O samurai está no esquema O que é Nihon? Eles chamavam de Nihon? É Nihon, eu estou vendo aqui É Nihon, né? É Japão ou Nihon? Isso Nihon É porque Nihon is written as Nippon Nippon Por causa de fonologia Mudança de fonologia Então pode... Então pode... Nihon Isso Meu nome vai ser... É... Não sei Porque se o nome é é eu Fica lá Não sei se vai se apoderecer Não, bota o nome Bota o nome mais japonês Assim, né? É só você vir aqui, ó Botar aqui, ó Samurai Name Generator Famous Japanese Artist Não, tem o Toshiro Mifune Que é maravilhoso, né? Toshiro Mifune Que era monstro Você tem... É... Você tem os mestres do... Miyamoto Musashi Miyamoto Musashi Yoshida Yoshida Hiroshi Takashi Yoshitomo Nossa, é muito... Tem muito nome Se você quiser ainda pegar o... Se você ainda quiser sentir importante Pega um Tokugawa Ikro 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 Ichro Ichro O samurai já está aqui Aí vão fazer as... E o sobrenome Que normalmente é assim Eles falam o sobrenome primeiro Ikro Tanashi Pode ser Tanashi Tanashi e Ikro Isso é da família Tanashi o nome é Ikro? da casa Tanashi você é da casa Tanashi Ikro é o seu primeiro nome e você é da casa Tanashi então é Tanashi Tanashi Ikro porque assim, Ikro é só quem é chegado seu você se apresenta como Tanashi Ikro os japoneses eles tem essa essa formalidade o pessoal tem que ter de ganhar o direito de chamar de Ikro Samurai de Nihon é Nihongo esse é o nome tradicional se não me engano porque era a terra de Nihon que é o sol nascente eu acho que é por aí massa, beleza você é Nihonês se você quiser saber meu vínculo com ele eu já tenho já na cabeça qual seria o vínculo tá, beleza beleza então é então eu vou começar a fazer perguntas pra vocês né então vou começar então com o Antônio já que tá animado então por que que você saiu lá de Nihon né qual que é a sua história lá em Nihon por que que você saiu de Nihon lembrando que Nihon é uma ilha que fica que fica e tem o império de Changsu tipo China e Japão então é análogo império de Changsu e tem a ilha lá de Nihongo e aí como é que foi a sua história por que que você saiu de lá por que que você foi pro continente pra esse continente aqui de Nihon então eu saí porque assim eu tava eu conheci esse monge esse monge tava com essas com essas ideias de buscar uma iluminação né uma forma de viver em paz e tradicionalmente lá na nossa região tava muito muito restrito eles estavam cobrando muito um serviço como como samurai e eu não tava conseguindo ter tempo pra mim eu tava tendo que trabalhar muito inclusive não sei se seria seria possível né eu também tenho que autorizar de repente meu senhor tava me pedindo pra fazer algumas coisas que eu não tava concordando e aquilo foi concordando e aí eu aproveitei o gancho que que aí o monge vai ter que dizer também comigo que ele já que ele ia eu fui com ele eu fui atrás dele como se ele fosse um mestre que tá me ensinando nesse caminho eu ensino na parte técnica eu sou muito bom mas nessa parte mental eu ainda tô precisando trabalhar ah legal então isso o que que você tava fazendo pegando a linha dele assim o que que você tava fazendo lá em Nihongo então o meu monge ele não o tipo de arte marcial que ele treina não é um tipo de marcial normal da área da China por exemplo que seria baseado em animais ótimo então eu vou botar uma coisinha que é do cenário e é também do romance Marca da Caveira que vai sair que tem uma xanganesa no romance é lá em Shang Tsui tem uma arte marcial que depois ela se espalhou por Hianon em Hianon ela virou aqui no deserto dos crânios virou uma arte chamada Gat Kai que ela é usada pelos povos do deserto que são tipos os tuaregs e tal que o romance passa no deserto é aquele povo assim tuareg eles usam uma arte que chama Gat Kai mas o original do Gat Kai é o Gat Kung Gat Kung que é como se fosse o Kung Fu e aí tem várias escolas de Gat Kung aí tem aí a sua seria dentro do Legião uma das escolas de Gat Kung uma escola e aí como é que essa escola como é que é o seu estilo de Kung Fu é proibido não porque você não está no seu reino você está no reino que é um rival inclusive um rival sim no caso o meu estilo ele é próprio como os estilos já são baseados em animais o meu estilo é baseado mais na força da natureza em si movimento de vento movimento da terra ser forte como a terra ser rápido como o vento entendeu ele é baseado nessa parte da natureza então eu estou rodando pelo mundo à procura da minha própria iluminação do meu próprio caminho então eu vou visitando as terras e conhecendo outras formas de natureza vendo a natureza como um todo para tentar achar o meu estilo em busca do meu próprio estilo eu abandonei a minha ordem por assim dizer e estou meio na minha peregrinação ali você ficou você abandonou sua ordem porque você ficou decepcionado com alguma coisa sua ordem cometeu algum crime quebrou alguma coisa o que a sua ordem fez? na verdade eles estavam muito fechados no próprio estilo eles não não estavam procurando novos caminhos eles estavam muito fechados num único caminho num único foco não viam o plano como um todo não viam o mundo como um todo eles só queriam focar numa única conhecimento estavam muito cabeças fechadas e eu não estava mais reconhecendo aquilo ali como a minha verdade absoluta então procurando no caso a minha própria verdade absoluta provavelmente fundar meu próprio estilo ah ok jóia jóia isso teve alguma consequência? teve alguma consequência? sim teve tem alguém atrás de você? sim eu fui o desertor da minha ordem provavelmente então eles não querem que você espalhe os segredos que você as técnicas da ordem tudo que é fechado em si eu saí fugido no caso da minha ordem eu fui um desertor e eles estão provavelmente a minha procura venho passando por esses procedimentos não é à toa que eu também não fico muito tempo no mesmo lugar vou passando de lugar em lugar estou procurando terras longínquas de onde era a minha terra para poder também me afastar o máximo possível e assim conseguir criar meu próprio estilo de luta ok então consequência é isso o nome da sua ordem chama Ordem dos Elementos é o Gat Kung dos Elementos os elementos básicos aquele esquema meio avatar mesmo terra fogo água e ar baseando-nos nos quatro elementos principais é legal que aí eu já tenho uma ponte para o personagem da Erika como é que chama o seu personagem Erika? é Gael é um elfo né? Gael Pásco é um elfo eu já não poderia ser elfo lá não tem elfo na região lá não lá eu nem sei o que tem lá mas deve ter alguma raça mitológica da China né? então tem os celestiais sei lá ou então os imortais na China a mitologia chinesa fala muito dos imortais eles tem um esquema dos imortais né? e tem também aquele pessoal que é tem o o Goku né? o Son Goku que é que é a adaptação deles do do ai meu Deus o Deus Macaco que eu adoro que eu amo Hanuman Hanuman é Hanuman Jaya Hanuman mas lá na China eles tem o Goku né? o Goku que é o Deus Macaco foi o Hanuman chegou lá dessa forma então eu imagino se eu fosse fazer lá eu teria uma uma raça de macacos do estilo Hanuman de pele dourada né? alguns com poderes assim de voar e tudo né? muito bom de pancada e tal né? então lá teria alguma coisa assim é legal é é elfo feranastiano os feranastianos são os elfos das florestas eles vivem na floresta élfica que fica longe que fica aqui ó eles são mais selvagens mesmo que ela é Ranger né? eles são mais selvagens e aí tem que ver porque que você saiu daqui é Gael e acabou morando aqui na região de entre mares que é essa região aqui depois vou explicar um pouquinho de entre mares é nessa região aqui né? Gael elfo feranastiano elfo das florestas ele vive nas árvores eles tem cidades em árvores assim eles são bem selvagens adoram a vida animal são super é é defensores assim da natureza assim e tal né? mas o mas porque vocês são na verdade caçadores de recompensa né? que são o pessoal mercenário de legião a maioria dos jogadores ele começa como um caçador de recompensas né? dentro do mundo o mundo é muito brutal então você tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro ou você entra numa legião militar das várias legiões ou você trabalha como um mercenário né? que outro nome é caçador de recompensas e aí em cada cidade tem vários sindicatos de caçadores de recompensas com missões e é pega quem pega primeiro pega e tem vários tipos de missões assim tem missões que ninguém pega o pessoal bota uma bandeirinha negra porque já pegou várias pessoas e o povo morreu né? então Gael o Gael é elfo feranastiano tá? mas você você tem o seu companheiro qual que é o companheiro? o animal? é o texugo? é um texugo né? é tem que arrumar um nome pra ele ainda eu não consegui pensar no nome tem que ser o texugo generator é eu já procurei o texugo generator mas já é uma pessoa casca grossa durão né? é vai chamar Mel vai chamar Mel porque é uma honey badger e é uma fêmea é fêmea exatamente porque é o texugo do Mel que é o bicho mais durão do mundo leia aquela parte Erika leia aquela parte que a gente viu no Wikipedia do texugo do texugo do Mel que eu morri de rir olha só o texto da Wikipedia Brasil foi em português né? é o texto é engraçado demais ficou parecendo deciclopédia mas não era Wikipedia sério muito massa é é aquela parte é é muito engraçado texugo ah não texugo do mel é diferente do texugo só tem vários tipos de texugo o texugo do mel é uma das criaturas mais perigosas do mundo ele não tem medo ele só tem um predador que é o homem ele vive na África no meio de leão leão não dá conta dele onça não dá conta elefante foge é o ratel é porque é porque ele chama ratel o texugo do mel chama ratel olha o texto é um animal quase desprovido de medo o ratel ataca e mata basicamente qualquer coisa que se movimente demora apenas 15 minutos para comer uma cobra de um metro e meio não ele devora e mata tá assim ele devora e mata qualquer coisa que passa na sua frente né? tô pensando em trocar meu personagem pelo ratel dela pelo ratel eu vou ser o ratel o homem ratel o homem ratel ele é imune ele é imune praticamente tudo ele é carneceiro é porque a pele é muito grossa então não entra veneno não entra nada ferrão até tiro para matar você tem que acertar na cabeça se acertar na pele não mata até tiro tem que ser uma arma de calibre alto é tem que ser e ele come ele come cascavel ele assim é veneno os escorpião pica nele e ele resistência a veneno a pele de armadura eu falei nossa natureza criou a máquina de matar ainda bem que ele não tem muita inteligência senão ele tava frio então então Gael roncou você teve uma o Tanashi teve uma briga com o Sensei mas você tinha um juramento com o Sensei e você saiu assim deixou? eu desistei porque o seu Sensei qual foi o erro do seu Sensei? vamos lá o que que ele que te deixou o pé da vida? de repente ele tava bom vamos botar aí de repente ele tava exigindo que a gente fosse muito muito tradicional com os costumes e eu explicava pra ele que os tempos já estavam sendo outros que as pessoas estavam eram aprendiam né podiam viver de outra forma não eram de respeito e ele muito tradicionalista que não foi foi me incomodando agora o que que seria especificamente? de repente uma coisa que Kelsa uma ideia hipocrisia por exemplo ele pode ser um cara que exigia uma honra e aí uma hora ele fez um ele fez um crime ele cometeu um crime ou mandou você matar por exemplo mandou você matar um outro Sensei que ele que era aliado dele mas ele falou não vai lá e mata porque a gente tem que pegar as terras dele a filha dele é casada com o meu filho se matar o cara vai ficar tudo pra mim né e aí aí o que que você fez? você matou você antes você não cometeu isso e abandonou não cometeu e abandonou é eu ainda fiz o seguinte eu ainda entreguei minha espada pra ele falei só se você quiser você vai lá e porque eu não tenho nada a ver com isso ah beleza então consequência consequência como o nosso amigo Scheng você também tem você tá jurado também pelo cara porque foi uma afronta terrível o bom que isso é só um ou dois o meu é uma legião é um templo é um templo então aí como é que vocês se conheceram? uma sugestão vocês podem ter se conhecido numa situação assim chegou dois ninjas pra matar o Tanashi ao mesmo tempo que o outro monge entendeu? você estava tipo num mercado lá de 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 Nihongo né chegou dois ninjas pra matar o Tanashi e chegou o o o monge da ordem dos elementos pra pegar o Xieng e aí o que vocês fizeram? é acabamos nos ajudando ali né houve um 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 confronto ali e acho que a briga meio que se embolou ali né acabou que um tentou matar o outro tentou matar ele tudo no mesmo momento ali e aí vocês se resolveram a gente se ajudou né mutuamente ali beleza vai ficar mais fácil né e eu achei curioso dele ter lutado e terminou a luta normal como se nada tivesse acontecido não terminou assim não estava nervoso não estava com raiva não estava preocupado aquilo me deixou me deixou realmente incomodado por isso que eu prestei atenção nele falei o que esse cara tem? hãm é meu personagem não luta mesmo com raiva não legal legal ele tenta ser calmo como a natureza sei aí depois disso vocês vocês partiram para Rianon sim é eu falei para ele que eu ia continuar minha peregrinação provavelmente ele deve ter me acompanhado né em busca de novos elementos ali para me aprender junto com a natureza né desenvolver meu estilo de combate ali beleza o meu particular ele tem uma particularidade que ele é da ordem do do servo e a ordem do servo ele é muito focado em questão de floresta então ele comentou que vai peregrinar pela floresta eu falei eu vou atrás eu estou em casa vou atrás sem destino ordem do servo quem quer dar ordem do servo? o Tony o personagem do Tony samurai o Tanashi o Tanashi é da ordem do servo? é eu vi aqui na ficha que ele tem isso aqui aqui ganhando isso aqui tem uma conexão profunda com a natureza a floresta é considerada assentamento para usar o movimento lá de uma mas aí calma calma aí é o seguinte quem te iniciou na ordem do servo foi o Gael quem te iniciou na ordem do servo foi o Gael porque o Gael é ele né vamos ver um pouquinho com o Gael você saiu de lá você saiu de lá por que você saiu da sua terra Gael? eu não saiu eu fui saído foi expulso não é porque eu estou tentando ver um jeito assim de ser uma coisa meio Mowgli ele já é selvagem a lugar a comunidade já é meio assim selvagem mas mesmo assim ele foi largado o bebê no meio ah então não não então você não é de lá não você não é de lá não você por algum por algum acaso do destino né você desconhece desconhece as origens as origens você foi você foi largado aqui ó no que aí eu já junto aqui na aventura você foi largado aqui no bosque dos cogumelos é você foi largado nos bosques dos cogumelos como criança é como ele já tinha essa coisa na veia assim no genes né de essa coisa com a natureza e tal ele né foi meio crescendo você foi criado por é o seguinte você foi criado por um ranger um ranger tipo o Aragorn criou você então me fala como é que era esse ranger esse ranger é da ordem do cervo que é uma ordem antiga do bosque do cogumelo antigos guardiões né inclusive eu tô gostando muito dessa tradução que eles acho que o D&D quinta edição vai usar ao invés de ranger guardião que é bem guardião da floresta eu gostei disso né então ele é um guardião da floresta do bosque dos cogumelos mas ele é ele ou ela vamos fazer ela né melhor ela mas é elfo é elfo não você é elfo ela pode ser o que você quiser o que tem de opção tem humano tem fórmia tem fórmia 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 que é formiga humanoide é pode ser uma formiga humanoide inclusive eles não tem sexo né porque é só a rainha que tem sexo ele é é é sem sexo né que é que é é formiga guerreira não tem sexo né é uma formiga guerreira beleza e como é que ela chama Mirma 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 não é que tá uma formiga que chama Mirmi Sinai é Mirmi Sinai muito legal Mirmi Sinai Mirmi você chama ela de Mirmi é então Mimi 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 é melhor né na verdade o nome dela é Mirmi Sinai entendeu que é o nome dele Mirmi Sinai né quando eles conversam entre si mas aí você chama ela de Mimi né então é a guardiã Mimi e aí é o seguinte essa como é que essa ordem do servo é você que vai criar a ordem do servo Eric é Eric é Gael como é que é a ordem do servo quando você cresceu no meio como é que é quantos guardiões que tem na ordem do servo porque é uma ordem pequenininha mas quantos guardiões que tem três tem três é o que sobrou né porque é o seguinte gente o Legião é o mundo que está se reerguendo de uma guerra horrenda que foi a Grande Guerra 15 anos antes do presente cenário então está tudo tudo fudido teve uma invasão assim de demônio de monstro de de tropas de Andédio de Aba 4 né na época da Grande Guerra então o mundo está se reerguendo ele é meio pós-apocalíptico muitas florestas foram destruídas tem áreas que tem um miasma assim que liga para o abismo e entra criatura esquisita vindas lá do abismo sem fim e tal então é um mundo que está se reerguendo né não pode ser 30 ou 300 eu não sei qual que é o tamanho não pode ser 3 seria interessante ela foi quase toda destruída durante a Grande Guerra super ok e vocês estão tentando reerguer a ordem né isso então tem 3 então é são 3 guardiões guardiões da ordem do servo que é a Mimi que é uma fórmia e mais Jonas que é um homem humano Jonas humano e qual que é a outra ele é invictiano invictiano ele é de Porto Invicta que é os corsários os piratas é uma cidade assim super cosmopolita e tal e o Jonas e a outra raça é qualquer alguém tem a sugestão sugestão o Tanashi quem que quem que agora o Tanashi pode contribuir quem que te quem que você encontrou primeiro da ordem do servo antes de encontrar o Gael você encontrou com um guardião com um ranger com um guardião da ordem do servo e você achou ele interessante ou ela interessante então quem que foi esse ou essa ou isso que te impressionou assim se fosse no al então de repente para um pruncancho né eu não sei se tem um elfo também como se fosse o elfo negro que é uma cidade subterrânea tem 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 os elfos tem os são são os elfos negros mesmo eles eles são daqui das montanhas sombrias mas eles têm uma colônia tem uma cidade subterrânea nessa região aqui tem sim eu fiquei muito interessado por esse mundo subterrâneo então tem é o mundo subterrâneo chama as infinitas cavernas entendeu isso aí então foi um para não ficar muito drisset né do Fogod foi uma uma elfa negra né e aí qual que é como é que ela chama ela é uma elfa negra bonzinha boazinha boazinha ao ponto que o elfo o elfo negro pode ser né provavelmente ela é neutra eu caótico como é que ela chama vamos ver vamos ver vou gerar um nome aqui de fantasia pode gerar vamos lá legal legal tô gostando dessa ordem do servo aqui vai me ajudar a beza e aí quando a gente começar a aventura a gente vai começar já no meio da porrada e depois a gente vai fazer um flashback até onde chegamos lá tá só pra vocês verem como é que a gente vai fazer pega o nome da sua esposa bota de trás pra frente são as técnicas boas assim pode ser Ilael 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 elfo negro isso ela é de Drolkazi a cidade de Drolkazi mas ela ela quer se regenerar ela sofre pra caramba né porque todo mundo tem preconceito com o elfo negro né jóia legal ok 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 beleza 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 então aí é é você conheceu a Ilael e a Ilael apresentou você lá pra ordem do servo e foi lá treinando né a Gael era a guardiã mais nova e ela treinou você nas artes de de te ensinando alguns truques de de guardião e tudo e tal você conheceu o Mel né e aí você tava junto com o Xeng quando vocês quando vocês entraram em contato com a ordem do servo é sim sim eu já tava na peregrinação já tava vindo já tinha chegado beleza beleza então Xeng enquanto ele enquanto o seu amigo Tanashi tava treinando com os guardiões o que que você que que você tava fazendo eu tava aprimorando meu estilo né achei interessante porque é uma ordem que cultua a natureza em si né tem um pouco a ver com com o estilo de luta que eu tô desenvolvendo né então eu aproveitei ali é o lugar onde a gente tá é um lugar floresta tem riacho cachoeiras etc tem 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 exatamente exatamente eu tava aproveitando pra ver como é que é o fluxo da água ali se aquele estilo da água ali é uma água muito forte muito corrente tava aproveitando pra treinar meus estilos mesmo de luta legal verificando a natureza como é que é o tipo de tempo porque da terra onde eu vim a cultura era uma cultura mais montanhosa né você não tem tanto vale tanta planície o monastério em si era em montanha então isso hoje eu vejo que a biodiversidade né a quantidade da fauna da flora ali das terras que eu visitei são muito grandes e eu fico observando como as árvores se dobram ao vento né legal o estilo em si os movimentos da natureza né pra tentar aprimorar aquilo incluir aquilo na minha técnica por assim dizer né beleza legal aí você nota também quando você vai usando a sua técnica a o Gael ele ele treina com você e um belo dia o Gael fez um movimento com a espada dele tem uma espada uma espada curta né que é da que ela tem que ter nome também qual que é o nome dela nome da espada é nome da espada ferroada 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 é muito boa é ferroada alguma coisa alguma coisa mais de natureza assim espinho alguma coisa assim isso pode ser espinho pode botar assim espinho verde não espinho verde espinho verde espinho junto verde espinho você inverte assim o adjetivo fica bem legal verde espinho beleza que é legal que essa espada pode ir ganhando coisas interessantes então você tem essa espada verde espinho e tal e é que ela é abençoada na ordem tudo e o Tanashi tem a katana dele como é que chama a katana corajosa corajosa pode ser esse nome ou quer um outro nome pode tá ótimo e aí ela foi também abençoada na ordem é na verdade ela foi criada porque como eu entreguei minha espada pro meu mestre que eu tava eu falei olha isso é problema seu então eu vim sem katana eles fizeram uma katana pra mim isso jóia e na verdade essa katana essa katana foi feita numa vila grise ok em legião tem uns pequeninos que são tipo hobbit mas eles são cabiçudos tem um olho gigante assim a orelha pontuda tem muitos com cabelo assim mas eles tem a tendência a calvície a grande maioria carequinha eles são pequenininhos mesmo né tamanho de de refling assim de 60 centímetros no máximo 1 metro e 20 1 metro e 30 é gigante pra grise pra grise eles são obcecados em colecionar coisas assim eles falam rápido são meio neuróticos mas muito inteligentes e muito bons em termos de fazer qualquer coisa com as mãos assim eles são artesões eles são extremamente cuidadosos e tal e também são ferreiros invejáveis assim só que é diferente dos anões a coisa dele é mais uma coisa mais fina mais complexa e mais elaborada e tal que você você deve ter passado pra eles os desenhos assim né e aí a turma fez é esses esse 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 grise que fez pra você como é que ele chama o nome pensa o nome de hobbit hobbit é porque tô criando aqui os aliados assim a rede de personagens né é o grise ferreiro né ele é samon 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 tá ótimo samon ele fez um akizashi também né ele acabou fazendo aquele arco eu expliquei como é que era um arco lá da minha região ele fez ele fez um akizashi também e as flashes da beleza e aí vocês acabaram ficando né conectando né ficando amigos e tal né e eles são agricultores eu me interessei muito pela questão da agricultura eu fui ver um paralelo da agricultura lá no local onde eu morava com a deles eu aprendi bastante sobre essa questão da agricultura também como é cultivar a terra esse contato com a terra beleza beleza a vila chama é deixa eu pegar aqui a vila de Wipden chama Wipden é uma vila que o principal da vila são os vinhos então agora eu vou dar o contexto da região tá pra gente já começar já temos os personagens bem claros assim ah os vínculos vamos os vínculos né então qual que é o seu vínculo pedro ó pedro qual que é o seu vínculo Chang 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 é o me deve sua vida fica um pouquinho complicado deu botar o não você pode criar um vínculo né cria um vínculo é então é com base em toda essa background que a gente fez né aí agora já fica mais fácil deixa eu pensar aqui tem um vínculo básico né entre vocês dois né um salvou a vida do outro então vocês tem uma dívida de vida tem uma dívida de vida sim a gente tem uma dívida de vida é proteger meu caminho né onde eu vou defender os meus ideais né proteger o meu caminho e me tornar resistente com a natureza né procurar um caminho onde eu me torno resistente um com a natureza né onde eu vou me tornar um com a natureza entender todo o universo beleza jóia e aí oi e aí Tanashi eu tenho vínculo com uns dois é com a Gael e com o Gael é é é é o Gander Bander Gander Bander ele é gênero ambíguo é o David Bowie é o David Bowie né É é é finalmente temos o David Bowie no nosso no nosso jogo mas qual que é o nome o nome dela é o David é Gael é Gael é Gael é Gael você imagina o David Bowie assim em década de 70 assim entendeu tá então o vínculo que eu tenho com os dois é ensinar o Gusto o caminho do Gusto eu tenho que eu tenho ensinado a isso a coragem o respeito como 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 colocar isso em prática uma coisa minha que eu tenho que eu acho bastante interessante é o outro vínculo que eu tenho com o monge é sobre essa questão dele me ensinar os caminhos da dessa dessa iluminação dessa paz pra eu ver como que eu consigo conciliar isso com o Gusto porque eu achei uma coisa que é bem interessante somar essa informação que tem extra legal legal tô gostando que o o grupo é bem high times assim né o grupo é bem é tipo o grupo é só bandido é só ralé da ralé legal eu gosto porque aí varia um pouco nossa senhora eu fico apavorado com essa coisa também de mercenário de vamos lá matar eu também fico meio apavorado com isso então normalmente eu sou uma velha o meu ao contrário porque eu normalmente faço um personagem quando faço um personagem quando faço um personagem aí tô tentando variar um pouquinho é o Pedro o personagem que normalmente eu faço o que ele sempre faz o cara iluminado que busca não sei lá o que ele que tá fazendo isso hoje legal legal é ótimo é uma homenagem é uma homenagem dica aí dica do tio Nitro sempre varia o tipo de personagem faz outras coisas muda de gênero muda de classe muda de estilo se você faz bonzinho faz um mal valzão você faz um mal valzão faz um neutro vai variando que é gostoso demais aí você descobre outras coisas né permanecer no mesmo módulozinho ali é complicado é que normalmente nos grupos também sempre sobra pra mim ou eu viro guerreiro ou é linha de frente ou ladrão ou ladrão é o que sobra pra mim normalmente então eu vou ser vou fazer o mago hoje vou soltar a bola de fogo aí não tem que ser o guerreiro tá sacanado legal quer ensinar o Zidô isso e o vínculo do Gael com o pessoal o Tanás falou aqui tá ensinando né é Buxido 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 o do do Gael que tem aqui é uma frase que eu não entendi direito que funcionaria com o Chang que é nutre a amizade pela natureza e por isso também lhe oferecer lhe oferecer a minha a minha o que? a sua amizade a amizade? ah tá isso então é mas esse é o Chang o Chang é que é bem da natureza né é é esse é o Chang com o Tanashi é isso né eu sou aprendiz do caminho do caminho do que? do Gael do Cervo caminho do Cervo é o caminho da espada eu sei ensina pra ele o caminho do Cervo né que é da ordem do Cervo é uma amatrópica quem ensina o que? o que é o caminho do Cervo? que o Samurai quando ele tá defendendo algum local ele tem umas características a mais então como eu tive esse contato com a floresta por causa dela eu consigo se eu estiver na floresta eu consigo utilizar a minha capacidade no máximo como Samurai por causa dela é porque o legal é isso e o Tanashi toda hora chama o Gael de ela mas o Gael o Gael acha ótimo não tá nem aí ele ria porque é coisa de cultura né porque ele ele veio da cultura japonesa que assim né as mulheres vestem de kimono o Gael ele é meio ele é meio é eu não sei se é trickster assim ou ele é meio brincalhão é meio assim meio saci um pouquinho sabe meio trickster meio trickster beleza então o Gael é o cara das manhas né do grupo porque o pessoal ali é bem certinho tanto o Xen que o Tanashi o Gael é que é o mais né tipo assim não vai precisar passar uma manha vai precisar fazer um esquema o Gael vai ele é mais survival né ele é mais ele passou fome quando era criança e tudo é ele é mais assim do 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 dia a dia assim né mais inclusive esse seja um vínculo legal é Gael você pode ensinar eles a a ser mais flexível eles são mais rígidos né eu na verdade eu tava querendo justamente isso essa coisa de buscar e não sabia muito como e aquilo tava me incomodando então de fato é isso aí ser mais flexível mais flexível então o Gael também é mais festeiro também né é é então você que puxa eles para não gente vamos vamos festejar um pouco né tá lá isso fazendo treinando treinando não toma aí toma vem aí cara relaxa um pouco aí legal são os heróis são os heróis não bebo não tá no caso meu personagem é mais não é bebe um chá bebe um chá assim bebo chá um chazinho mas o lance é o seguinte o lance é que essa vila né a vila de Whitson de Whipden essa vila é uma vila de vinhos ela é famosa pelos vinhos né então deixa então massa então já tá feito tudo bonitinho então ó a nossa só uma coisa antes é porque você me deu dois papéis aqui movimentos básicos especiais eu vou usar movimentos básicos é a gente tá primeiro nível a outro papel é só o outro papel é que tem os equipamentos não esse tá em outra coisa agora o meu texugo eu tenho que escolher umas coisas pra ele aqui isso já escolheu já escolheu agressividade mais três não porque aqui tá assim escolhe uma quantidade de forças igual a ferocidade ah isso exatamente a sua ferocidade é três então quais as forças se seleciona esses adjetivos ah três adjetivos é me fala quais são então feroz feroz incansável incansável e sentidos aguçados beleza aí depois então o texugo texugo mel é feroz feroz que mais incansável incansável e sentidos aguçados tem sentidos aguçados ele tem isso isso são pro pessoal que tá vendo aí pegando a manha isso a gente chama de rótulo o rótulo é regra o rótulo é regra uma coisa que tem rótulo ela faz aquilo que o rótulo tem então se ele é feroz se ele é incansável e tem sentidos aguçados é isso mesmo você pode estar todo mundo morrendo de fome e o mel continua andando ele continua andando é incansável né ele tem sentidos aguçados vocês podem contar com com o mel pra perceber uma enrascada por exemplo e aqui se o animal é treinado pra enfrentar criaturas humanoides escolha uma quantidade adicional de treinamentos igual a astúcia astúcia é um é um então ele tem ele é treinado pra pra pegar um tipo de inimigo qual inimigo criaturas humanoides não é um treinamento pra pegar é é ah meu deus batedor batedor como assim batedor não aqui tá é o tipo de treinamento pra enfrentar criaturas humanoides isso então tem assim caçar buscar batedor proteger ah isso trabalhar caçar ele caça busca ele vai lá e pega e batedor ele vai na frente se tiver algum perigo ele volta pra trás e avisa é o batedor batedor é batedor é melhor e e mais um escolha uma quantidade de fraquezas igual ao instinto que é dois isso quais são as fraquezas dele então ele é esquecido ele é esquecido então você mandar ele buscar alguma coisa às vezes ele vai e volta sem a coisa é e ele é e ele é temoso ele é temoso ele é temoso então por exemplo se ele não quiser largar pegou uma presa aí ele passa aqui pra gente que quer comer e se ele não quiser largar ele não larga entendeu às vezes de vez em quando você vai dar uma ordem pra ele e ele não vai obedecer porque ele é teimoso às vezes ele quer fazer outra coisa tá beleza beleza então jóia é contexto da época local entre mares cidade de Porto Invicto né entre mares é uma região fértil é uma fica na fronteira com a Ubaria e no norte aqui e com o reino de Andrullier ao sul aqui embaixo no norte a Ubaria é tipo a Saxônia assim lembra do Cônica Saxônica que é pessoal assim o norte Nortrumbria aquela turma assim e o reino de Andrullier é a França de Carlos Magno então você tem uma grande cidade e tem lá uma coisa medieval da alta e da baixa idade média e é a entre mares é tipo o estilão do condado assim é um lugar mais é campo é verdes campos muito muito fértil muito agradável de se viver e basicamente tem duas grandes cidades-estados você tem a cidade-estado de Gondar que é dos grises que inclusive é lá dentro da cidade não pode entrar se você não é grise mas ao redor da cidade tem uma segunda cidade que é de estrangeiros assim de lojas e tal lá eles tem uma regra dos do tamanho se você for acima de certo tamanho você não pode entrar e você tem a cidade de Porto Invicta que é uma cidade imensa que fica aqui perto aqui da Bahia da do mar interno do mar de ferro aqui e Porto Invicta é uma cidade cosmopolita ela é controlada pelo rei corsário é uma cidade de corsários eles têm uma legião que é a legião corsária e tudo então a cidade é uma das cidades mais tolerantes de Cadouro então você tem comunidades de humanos raças humanoides convivendo entre si uma grande variedade de etnias essa região é considerada como os reinos livres não tem nenhum império e é uma das regiões mais cobiçadas existe estresse tanto com a Ubaria para querer invadir o Androulier tem vários acordos para poder deixar eles livres o império para ir lá porque é pirata é os grises que tem muito poder mágico eles fabricam itens mágicos a partir de monstros então se vocês matarem monstros matar monstros entrar numa chaga negra que é essas regiões de pesadelo que ficou da grande guerra e que tem muito monstro horrendo lá se vocês matarem um monstro pode picar eles levar para uma comunidade grises que tenha isso e vende que eles fazem item mágico você pode até fazer um item mágico com um monstro que você matou no Adanjo aí você gasta o dinheirinho lá você pode fazer um item mágico com a coisa então é isso nós vamos começar já de cara dentro do esquema e aí a gente vai ver num flashback eu vou perguntar para vocês como é que chegou nesse ponto então primeiro o que vocês sabem da região como vocês como o Gael o Chiang e o Tanashi como vocês já são partes da ordem do cervo dos guardiões do bosque do cogumelo vocês sabem da situação de como é que funcionam as coisas no bosque do cogumelo no bosque do cogumelo existe uma região que é controlada pelos fórmians os fórmians são formigas humanoides e que em entre mares elas tem elas tem uma comunidade muito antiga eles lutaram do lado dos dos entre marinos que são os grises os humanos e os demais comunidades tem até gnomo em entre mares eles lutaram do lado dos entre marinos na grande guerra e selou um pacto de existência pacífica e não só isso eles têm relações comerciais então você tem os fórmians os fórmians eles têm duas comunidades você tem a comunidade do zigurate do escaravelho isso é tudo subterrâneo eles vivem dentro de uma caverna os fórmians do zigurate do escaravelho eles vivem dentro de uma caverna e lá nessa caverna tem um zigurate que era dos antigos insectares que é uma civilização muito anterior a todas as raças que ela foi extinta então tem esses zigurates lá eles vivem lá e lá eles produzem esporos eles produzem fungo de ouro o fungo de ouro o fungo chama fungos de ouro o fungo de ouro é a base do vinho dourado de Wipden da vila de Wipden a vila de crise a vila onde está o seu amigo o Grise Ferreiro Samon senhor Tanache o Grise Ferreiro Samon ele vive na vila de Wipden e lá eles fazem esse vinho é o produto da região é o que eles ganham dinheiro é o produto da região e existem os igurates do escaravelho tem uma outra comunidade de fórmians os fórmians dos igurates do escaravelho eles tem a casca vermelha os fórmians de um outro igurate que fica há mais ou menos uma semana desse igurate eles tem a casca preta e o igurate da vespa que é essa outra comunidade de fórmians e ainda tem perto entre essas duas tem uma terceira comunidade de insetos humanoides que são descendentes dos antigos insectários que são os araquinoides e eles vivem na toca da grande teia e todas as três comunidades elas produzem o fungo de ouro e vendem esse fungo de ouro para vendem esse fungo de ouro para a vila de Wipden para os grises de Wipden e os grises de Wipden trocam o fungo de ouro por açúcar eles produzem muito açúcar e eles são alucinados com açúcar os fórmians são alucinados com açúcar os araquinoides também adoram açúcar isso é para entender a geopolítica da região é isso a comunidade de Gris de Wipden eles têm colecionadores de vinhos o escambo ali é muito forte? o escambo é forte o escambo é forte a troca é mais feita por escambo do que por por Damaris que é a moeda o pagamento em prata em Cadur não tem ouro é muito raro ouro é usado para outras coisas não como dinheiro usa-se prata usa-se prata ou jade lá para o lado de cá aqui tem um império iboniano que é um império de homens negros tipo na África de homens e mulheres negras de etnia negra e é o império mais avançado de Cadur eles são tecnologicamente avançados eles já estão quase steampunk lá e lá eles usam jade lá nessa região ali eles usam moedas de jade porque eles também já comércio eles fazem comércio com Shang Tzu que fica para cá fica para nesse aqui tem um deserto que é o deserto dos venenos que tem uns faraós lá que é um povo serpente tipo Egito e aí depois chega Shang Tzu e depois vem Nihongo então está longe para caramba de onde vocês viajaram perto corremos bastante é vocês correram bastante isso então os fórmians fornecem fungos para os vídeos do Hipden e os aracnoides também fornecem fungos de ouro para o Hipden e é é isso se bem que eu acho que eu vou mudar minha estratégia que eu tinha pensado antes porque vocês já estão tão integrados no cenário que eu acho melhor fazer na linha cronológica mesmo beleza então me falam não precisa vocês estão lá na ordem me fala o que vocês estão fazendo na ordem do servo num belo dia assim um dia de primavera fala exatamente o que vocês estão fazendo o que o o Tanashi está fazendo o que o o Xieng está fazendo e o que o Gael está fazendo é tipo assim uns meio dia assim eu tenho contato eu já tive contato com essas formigas e com essas aranhas eu já já isso já inclusive você pode me falar se você já conhece eles e tal todo esse contexto que eu falei vocês podem pegar e usar tá gente é como a gente fala aqui é ponto de partida então a gente já está a um certo tempo na área então vocês já estão a um certo tempo quanto tempo deixa eu ver quanto tempo vocês estão a gente pode ter chegado desde o último inverno você está na primavera agora né não chegou antes do inverno não chegamos antes do inverno não chegamos antes do inverno entendeu eu não sei se chega a nevar nessa região mas chegamos antes então vocês já estão há uns três anos aí quatro anos sim um tempo para treinar né um tempo para treinar três ou quatro anos o Gael sempre esteve lá né cresceu lá cresceu lá então provavelmente a gente já deve ter feito alguns trabalhos ali naquela região como somos isso quais trabalhos vocês fizeram nessa região muitas vezes foi provavelmente fazer escolta das cajuagens de açúcar para poder fazer o escambo desse desse fungo dourado do vinho né então a gente fez muito esse tipo de trabalho e acaba que a gente criou uma relação ali sempre nesse transporte como a gente ia em cada dessas comunidades aí provavelmente a gente acabou criando ali alguma amizade alguma relação quem que custa a escolta para proteger de quem contra quem contra ataques de quem contra quem boa pergunta aí eu vou ser vocês aqui podem podem me falar eu vou ajeitando contra goblinoides goblinoides tem uma raça particular de 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 alguma coisa diferente de legião tem alguma raça diferente de legião assim que você não vai ver na mitologia normal assim de fantasia que você criou ou não tem 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 por exemplo tem os tenebrums mas os tenebrums são mortos vivos é são imortais que eles trocam eles cortam pedaços do corpo assim você tem os musquinhos eles assim eles são imortais aí por exemplo se eles perdem o braço eles têm que costurar um braço novo então tem é lojas é do submundo né do mercado negro que vendem cadáveres para tenebrums para eles se se costurarem assim entendeu cara de peça de reposição peça de reposição tem os nomadis que mais pra frente no marca tem os nomadis é uma raça de um é um povo gato humanoide né eles são ciganos a grande maioria dos nomadis são de famílias ciganas né e eles têm um parentesco com os elfos assim bem distante e eles têm eles são todos eles têm uma magia própria deles que eles usam cartas né que é o cadurô que é o baralho de tarô de cadurô esse fungo dourado presumiu que seja uma coisa que só tem nessa região ou tem outras regiões do continente não tem só só nessa região e é cultivado dentro das cavernas as cavernas relativamente cara então rara difícil e de e valiosa valeu valeu ataque de bandidos piratas até mesmo concorrentes concorrentes para poder atrapalhar a carga de outras pessoas e nessa região tem também globlinoides tem tem trolls e tem um ataque ocasional de elfos tem uma cidade de de droelfos próxima daí nas infinitas cavernas que é uma rede de cavernas que fica embaixo do do fica no no ali nessa região né nas nas montanhas das névoas que fica ali uma coisa que eu gostaria se fosse possível que eu tivesse me tornado uma espécie de professor do bush do para essas aranhas e algumas que se interessaram para poder ajudar eles viverem mais em paz ali na comunidade deles então eu fiquei ensinando as aranhas e as formigas nessa questão que eu fui lá fazer uma ajudada na questão da entrega lá das mercadorias eu aproveitei para poder ir falando alguma coisa um ou outro de repente se interessou e eu fui ensinando eles aos pouquinhos você tem um discípulo você conseguiu fazer um discípulo lá na toca da grande teia ele está aprendendo com você e o nome dele é eu vou ter que digitar aqui porque você chama eu vou soletrar discípulo aracnoide ele chama-se PIT P-I-T-T P-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T guerreiro, gosta sim, mas ele é muito estourado, é difícil dele ter calma pra fazer então você tá ralando com ele mas se você conseguir transformar um aracnoide cabeça quente né, vou botar aqui os adjetivos dele, cabeça quente se você conseguir transformar ele num samurai, outros aracnoides vão se interessar, beleza ok, mais alguma coisa assim, Chiang Gael então você se protege de bandido as caravanas de fungo dourado pra ajudar ali eles acabam a gente criando um pouco de vínculo com o pessoal porque costumava, nesses quatro anos, presumo eu que tenha uma época da colheita, não deve ser uma coisa que tenha toda semana ou todo mês, eles costumavam dentro desses quatro anos, no mínimo a gente foi lá provavelmente mais quatro vezes beleza então acabou que crie uma relação, né exatamente vocês conhecem vocês conhecem a rainha é a rainha do ela chama Calabel Calabel a rainha é rainha a rainha fórmica a rainha dos fórmios isso a rainha dos igurates e do escaravelho Calabel ela é meio excêntrica sim, ela é gigantesca ela tem quase 10 metros de altura gigantesca né, meio excêntrica né, meio excêntrica muito é ela é muito como é que fala ela muda de ideia rapidamente volúvel volúvel rainha de copas do tempestuosa isso é isso mas tem sempre o o diplomata né, o chanceler dela que sempre bota pano quente que como é que ele chama o chanceler fórmico dela que ele é o contato do CES ele chama Finegan Iromel Finegan Iromel É o único é o único nome que tem esse nome porque ele foi ele foi ele foi ele foi enviado assim, né pra conviver com humanoides com humanos né pode ter ido aprender línguas né ele foi pra 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 Porto Invicta aprender idiomas humanos né as diversas línguas humanas até pra até pra negociar né até pra negociar exatamente você tinha que perguntar você perguntou pra mim o que que você tava fazendo eu tô conversando com eles é o seguinte olha eu combinei com o Pitrev que eu fiquei de dar uma lição pra ele hoje então logo depois do almoço eu tô indo lá conversar com ele se vocês quiserem ir também comigo beleza você e aí o que que vocês dois fizeram vocês foram o Gael é o Gael vai o Gael vai com vocês vocês vão ir até a toca vocês vão ir até a toca a toca da grande teia até a toca da grande teia porque é interessante que não são animais eles são criaturas que são um com a natureza né são mais próximos até do que humanos do que a natureza então o dia a dia deles ali pode me ensinar alguma coisa ali algum movimento que eles façam ou algo que eles lidem no dia a dia tá sempre observando é sempre observando para que nós assim eles são carnívoros né então eles caçam usando teias né eles pegam um pouco do mato assim nas teias e tal e lá nos submundos também eles costumam comer muito goblin também isso é meio estranho tem esses choques culturais mas vocês já estão acostumados com isso né que é o esquema deles quando vocês estão indo quando vocês estão indo para lá né quando vocês estão indo para lá vocês é vocês passando assim para uma para uma uma floresta vocês veem um fórmia um fórmia guerreiro andando no meio da floresta assim eu faço sinal levanta a mão assim faça um sinal ele olha assim ele vira né ele é uma formiga humanoide né ele vira os olhos para você e as mandíbulas dele começam a bater aí ele ele começa a gritar na no idioma deles né que vocês já já conhecem né um pouco o básico né o básico o básico é e aí ele começa a gritar morra morra não saia daqui saia daqui aí ele começa avançar para cima de vocês assim com a lança dele com a lança e antes de chegar assim você ele vira a lança para ele mesmo e crava assim no pescoço e morre assim no chão eita é cuidado que isso é isso é bastante perigoso eu tô olhando eu tô olhando em volta para ver se tem se tem mais alguém por ali aí vocês vocês olham você olha em volta você nota que tem outros corpos ali perto de formians caídos no chão esses formians são são de qual de qual tem mais umas três pela pela armadura dele pelo símbolo né do escaravelho eles são dos igurates do escaravelho e a casca dele é vermelha é vermelha que espécie de bruxaria foi essa estão bem longe de onde deveriam estar né já que ele está em direção à aldeia dos dos aráquians eles não deveriam por favor analise esses corpos enquanto eu vou eu vou ver o entorno se há alguém por perto essa situação é bastante estranha é verdade pode deixar eu vou dar uma olhada aqui como é que você pode fazer quem que me fala assim quem está vasculhando ao redor e quem está olhando os corpos Tadashi pode ir olhando ao redor e eu vou ficar com a Gael para ajudar a olhar os corpos ali vou ver se houve combate porque é muito corpo tipo um se suicidou na nossa frente mas o que aconteceu com os outros ali se houve combate ali ou se foi uma suicídio como eles morreram em si beleza então nós vamos fazer assim Chiang você vai me falar Chiang 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 rola o discernir realidades rola sua sabedoria e aí a gente vai ver qual pergunta você vai fazer mas antes de responder a pergunta você vai me falar como você vai saber a resposta tá isso é algo que esse truquezinho eu aprendi e é ótimo eu aprendi contigo e usei ontem ah legal aprendi contigo e usei ontem legal então primeiro primeiro pode rolar pode rolar isso e depois o Gael vai rolar também então eu como eu quero saber como eu quero saber eu tirei oito eu não vejo oito oito ótimo então é só pro pessoal aí de casa saber oito ele vai fazer uma pergunta qual pergunta que você vai escolher então a pergunta é como eles morreram isso foi alto foi uma morte auto pro camada eles mesmo fizeram a própria morte ou se foi um combate eu vou saber por experiência de próprio combate isso mas me fala como é que você está o que você está fazendo com os corpos pra ver como eles eles morreram então eu vou os que estão deitados né que eu não consigo ver os ferimentos eu vou virar eles né eu vou verificar qual tipo de ferimento que ocorreu ali se foi um ferimento de lança se foi um um ferimento massivo vou procurar ali em volta você vai checar as armas deles as armas deles se o ferimento condiz com a arma se uma arma está enfincada naquele ferimento se a mão do próprio ser está na própria arma ali naquele ferimento pra poder verificar se foi uma coisa feita e também vou verificar ali o chão se houve pegadas né uma contra a outra como luta né se o chão está muito revirado está muito mexido pra poder verificar se foi uma coisa assim feita pra ele mesmo suicídio ou se ele tutou né acabou morrendo foram atacados etc vou verificar o mato em volta se está muito amassado beleza esse tipo de coisa assim ótimo ótimo então você nota várias coisas aí a dica o pessoal é de casa né com a explicação dele isso me ajuda como mestre a eu explicar o que aconteceu porque eu já sei o que ele fez então você olhou a grama ao redor e você notou que tem pegadas ao redor mas as pegadas são deles não tem nenhuma outra pessoa envolvida ou outras pessoas envolvidas você conta lá e vê que as pegadas são deles e a outra coisa que você vê também é que eles realmente atacaram entre si né você vê as armas alguém alguns dos alguns dos são seis corpos que estão aí no chão são seis fórmios e vários deles tem armas encravadas uns nos outros você vê também alguma a grama amassada por onde saiu aquele outro fórmio que se matou na frente de vocês né então eles atacaram entre si essa é isso que você chega agora Gael isso eu rolo primeiro isso vai rolar discernir realidades isso que é sabedoria rola mais sabedoria exatamente deu cinco deu cinco então cinco é o seguinte você faz uma pergunta o que você queria saber a pergunta é baseada na ação que eu fiz não é o que você quer saber me fala o que você quer saber eu quero tentar ver é porque eu pensei assim usar o texugo que ele tem sentidos aguçados ótimo para tentar sentir o cheiro de sei lá de atacante de quem seria responsável por gerar essa situação sei beleza o o mel ele ele cheira assim no no cadáver né num dos cadáveres ele vira o cadáver com ele morde o cadáver e vira o cadáver assim com força e de dentro do cadáver de dentro de onde ele virou sai uma um pó púrpura meio fosforescente assim sai um pó púrpura e esse pó vai pra cima do mel ai então aí é desafiar o perigo pro mel porque esse pó tá indo pra cima do mel o mel você vê que ele arregala o olho você raramente vê o texugo o mel arregalando o olho aquele negócio ali parece ser muito perigoso aí o que você vai fazer o que o mel faz é o que o mel faz exatamente o que o mel faz é mas é aí aí é como é que rola eu vou ter que rolar a defesa do mel é o é na verdade eu acredito que seja baseado no que ela vai querer por exemplo se ele se ele é baseado ele está com destreza isso de acordo como é que ela vai sair aí vai rolar a ferocidade dele rola 2d6 mais a ferocidade dele mais a ferocidade isso aí o que o mel vai fazer ele ele não é muito de sair correndo não mas eu acho que ele vai sair correndo ele vai sair correndo exatamente ele nunca ele nunca reagiu assim ele ficou com muito medo daquele pó exatamente então ele vai sair fora né ele vai pular pra trás assim pra não ser atingido pelo pó púrpura então rola a ferocidade dele vai rolar 2d6 mais a ferocidade dele deu 11 beleza beleza pura pulou pra trás mas assim o pó ficou assim brilhando assim um pouco no ar de repente ele vai perdendo a luz dele vai perdendo a luz dele até que ele cai no chão todo cinzentado assim e fica aquele pozinho cinza no chão e aí o que você faz? o que vocês fazem? o mel tá escondido atrás do gai ó ele tá com medo daquele pó ele tá com medo daquele pó e o Xiang você presenciou isso eita então isso pelo pouco que eu já convivi ali com aquela criatura eu já percebi que ela é uma criatura que tem uma certa coragem e não foge do perigo se ele fugiu ali aquilo ali deve ser uma coisa muito, muito, muito muito perigosa né eu vou vou falar com com o Gael pra tomar cuidado não se aproximar muito ali e e ver se perguntar se tem alguém na ordem ali que tem algum conhecimento de química ou alquimia que a gente possa chamar pra dar uma olhada pra ver o que é isso porque tá muito estranho esse e tem, Gael? tem? tem tem alguém? tem 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 que ó são três são três guardiões né é a Mimi que é Fórmia o Jonas que é humano invictiano a Ilael que é a elfa negra que é a mestra do Tanashi né quem sabe às vezes rola um esquema lá né tem uma alguma coisinha né e qual desses qual desses que que conhece um pouco a questão de ervas de química de começa a treinar um pouquinho de alquimia qual desses o Jonas é o Jonas que é humano ele é mais velho mais ancião então alquimista beleza ele é mais velho né é ótimo beleza ele é o ele é o aquele do ah fugiu o nome fugiu o nome depois eu lembro aquele droida não droida do ah Agadás agadás aquelas aquelas tirinhas francesas que Obelix é é o droida é como é que ele chama esqueci o nome dele esqueci o nome dele eu também esqueci o nome dele eu também esqueci o nome dele lembro só dos dois personagens principais na verdade ele não é alquimista né pra combinar mais ele é um droida ele é ranger e droida ranger e droida fica até legal inclusive ele é transmófio também ele muda em que panoramix tem servo né lógico né a ordem do servo ele é o líder é é é é transmófio de servo ele vira que é servo gigante assim né dois metros de tamanho e tal uma galhadona isso galhadona brilhante com ouro o Tranduil que é meu ídolo o Tranduil aquele servo do Tranduil isso transmófio perfeito o servo é eu vou é isso é deixa eu só deixa eu só ver ali com o o Tanashi você tá vasculhando você tá procurando exatamente o que você tá vasculhando e procurando o que é eu fiquei bastante em silêncio com a com a minha katana é empunhando na bainha né segurando ali pra poder fazer um saque porque eu tô tentando ouvir se tem alguém ali por perto e ao mesmo tempo eu tô procurando se tem também pegada diferente que eu não reconheço como de de dos fórmicas não é é fórmicas fórmicas dos fórmicas então basicamente eu tô fazendo isso eu fiquei em silêncio pra poder escutar se tem alguma coisa ali procurando alguma discrepância alguma coisa estranha eu tô varrendo ali o o o campo ali nossa você você vê um rastro que quase não é rastro e você vê que tem duas figuras espiando o que tá acontecendo e elas estão numa árvore em cima de uma copa de árvore próximo de você e praticamente invisíveis deu até um um flashback assim você até teve assim será que são são ninjas do meu mestre como é que chama o seu mestre o seu sensei o BCC é o Cache o Cache o Cache bom tá aqui a distância que eles que eles estão pra mim qual seria a distância pra eu ter uma ideia qual o tamanho da árvore a árvore a árvore tem uns uns dois metros de altura e a copa eles estão mais ou menos a uns quatro metros assim eles estão bem no meio assim quase desaparecidos eles são pequenos tá você começa a notar pela silhueta eles são pequenos provavelmente são grises tá é vou te perguntar alguma possibilidade de eu conseguir pelo menos assim talvez disfarçadamente passar por eles sem estar olhando pra cima e colocar me colocar entre eles e o meu grupo sim dá tá então vou fazer isso então eu vou ali como se eu estivesse continuando procurar ali o rastro até a hora que eu chego num ponto onde eles vão ficar numa posição que vai tá eles e o grupo atrás eles eles na copa e o grupo e o grupo onde tá isso beleza beleza você chegou nessa posição e tal você vê que eles ainda não não mexem de repente você nota que um deles tira um arco assim é a minha ideia eu também eu vou tirar meu arco eu vou eu vou atirar na direção sei eles isso exatamente na hora que você atira você atira neles eles estão com arco você atira neles isso é e eles eles estão atirando na direção onde tá o Gael e o Chiang eu atiro neles eu atiro neles e grito cuidado tem inimigos em cima da copa de uma árvore beleza protejo beleza nesse caso como há há uma chance de você errar nós vamos rolar um um desafiar perigo com a destreza tá aí você me fala quanto você tirou minha destreza dois oito oito beleza a sua flecha vai rápida e acerta o arco da figura no meio da figura é um grise são dois grises que estão em cima da árvore agora você vê claramente acerta o arco o arco dele vai para o outro lado a flecha sobe assim num arco totalmente louco e cai próximo ao 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 Gael e ao Chiang na mesma hora que de trás do arbusto sai um formian enlouquecido com uma cimitarra fórmia na mão que é toda cheia de de espeto partindo para cima do Chiang partindo para cima mesmo Chiang pegando você de surpresa de surpresa pegando você de surpresa porém porém não pegando tu usou minha jogada parcial dele né isso isso a parcial foi dele a parcial foi assim foi você ter acertado o arco e não o cara e o o arco ter caído aí é porque aqui é um movimento mais complexo não acertou eles não acertaram alguma coisa mas essa coisa saiu entendeu porque tá claramente tá claramente é é que eles estavam tentando acertar esse fórmia louco que tá saltando em cima do Chiang porém porém o Chiang pegou você de surpresa mas não pegou o nosso texugo do mal porque o texugo né se eu não me engano aqui ele tem sentidos aguçados ah olha olha o Mel salvando aí olha o Mel salvando isso adorei a senha viva a Mel se ela conseguir eu vou arrumar até a cobra pra ela comer depois então manda a brasa 2d6 mais ferocidade da Mel aí é o seguinte calma calma deixa eu falar aí é o seguinte caso a Mel consiga beleza ela derruba o fórmia caso ela é sucesso parcial sucesso com com custo tá sucesso com custo ela agarra o fórmia mas o fórmia consegue fazer um ataque no nosso amigo Chiang tá depois a gente vai ver o que vai acontecer com esse ataque caso ela fale aí ela tenta pegar mas não vai conseguir e aí essa essa criatura vai acertar vai causar dano tá no Chiang e aí o Chiang toma conta depois a gente vê o que acontece depois tá então vamos lá então esses são os stakes ok se alguém tiver sugestão beleza 10 10 10 10 10 a Mel a Mel é impressionante vou deixar uma palma pra ela depois vai ter gente então descreve como é que foi o ataque da Mel Gael como é que a Mel fez a Mel atacou o cara que tava lançando em cima do Chiang isso alucinado assim as mandíbulas dele estavam abertas e caindo uma gosma da mandíbula uma gosma púrpura tá meio rúrgura ela ela reganhou os dentes assim fez aquele rrrr assim e só disparou igual o demônio da Tasmânia assim pra cima pra cima dele aí foi pulando assim porque ele é grande né é mas ela pode subir em cima né pois é ela foi subindo foi subindo lá e ficou ficou mordendo assim ficou estraçalhando o pescoço dele é beleza ela causa ela causa é o ferimento dela é como é que funciona esse ferimento aqui é porque quando você ataca ah sei não ela causa o ferimento do ranger mais ferocidade quando a gente faz ataque eu acho que é isso que é na na ficha então o seu de dano é quanto Gael eu dano acho que eu acho o dano aqui tá lá em cima tem um dadinho lá em cima eu acho que é 10 é 10 ah D8 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 então você dá 4 4 de dano então 4 mais 2 da ferocidade do da Mel dá 6 derrubou a Mel agarra assim ele cai morto no chão tá cai morto ele tava dominado ele cai no chão assim e aí aquela espuma continua saindo da boca dele assim aquela espuma roxa tá nessa mesa logo que isso acontece salta do da copa da árvore dois grises duas grises né duas grises fêmeas e elas estão vestidas assim de com armadura de couro e ela tem eles tem todo tipo toda a pinta de mercenárias duas mercenárias e aí ela desce as duas descem assim e uma chega perto do Takashi eu continuo com o arco apontado na direção a direção ela chega assim perto do Takashi fala assim ela mostra o arco dela quebrado né do Tanashi ela vira pro Tanashi e fala assim mostra o arco quebrado o Nihonês esse arco tava comigo há mais de cinco anos Nihonês você quebrou meu arco Nihonês e agora você quebrou o equilíbrio da floresta me explique o que aconteceu você estava observando de uma posição privilegiada eu tava tentando salvar aquele como é que é a descrição do do Chiang como é que é você Chiang é só aquele monge tradicional mesmo carecão vestindo hobby o que acontece é que a minha barba tá crescendo né você tem trancinha? você tem trancinha? não tem trancinha não é careca totalmente totalmente careca achei que tinha aquele cabelo grande que começa daqui e desce é aquele monge carecão de cabeça novo é Shaolin né Shaolin Shaolin não beleza só que aquele mantozinho normal é o monge é a concepção de um monge mesmo eu tava tentando salvar aquele careca seu seu nirronês aí a a grise do lado dela nostariona você conhece você conhece de onde veio esse esse rapaz como é que como é que eu não sei eu sou sua irmã aí a ela a nostariona fala assim ah mas porque você é muito burra né eleniel elenielia elenielia nostariona e elenielia uma chama nostar e a outra chama elen nostar porra perfeito você é muito burra elen a gente já viu tem um monte de nirronês lá em porto invicta aí elas começam a discutir antes de si assim né aí vocês podem interromper a discussão delas eu continuo olha vocês não me convenceram eu continuo querendo restaurar o equilíbrio da floresta até vou engaticar o movimento que eu tenho de samurai que eu quando eu estou protegendo a floresta eu consigo ter uns bônus a mais que eu acumulo domínio vou fazer um testezinho aqui que é 2x6 mais carisma tirei 5 tirei com 5 não com 5 não com 5 eu tenho um de tá ficou um e mais o que você disser relacionado ao ao que eu for fazer com relação a proteger mas enfim eu falo pra elas assim o que vocês tinham visto como esse combate se desenrolou há quanto tempo você estava em cima da floresta em cima da árvore nós estamos nós ei ei calma calma nirronês nós estamos em missão pela vila de Whipden eles nos contrataram através do sindicato da lua vermelha pra gente investigar a falta eles estão preocupados com a falta de fungo de ouro pra fazer o vinho dourado deles então nós estávamos investigando o que que estava acontecendo com as caravanas do do é do do zigorati do escaravelho até que nós encontramos essa tropa de formias do escaravelho completamente alucinado brigando entre si a gente ficou aqui esperando pra ver o que que estava acontecendo quando vocês apareceram e a gente viu aquele formia um último formia que foi o primeiro que matou a que começou a confusão mas ele sobreviveu ele estava lá parado falando consigo mesmo com as antenas dele mexendo pra um lado pro outro mas eu sou a eu sou a nossa essa aqui é minha irmã Ellen elas são gêmeas né nós somos mercenários nós somos originárias aqui de Whipday mas já estava muitos anos que a gente estava vivendo aventuras pelo mundo a gente a gente estava em Porta Invicta quando a gente ouviu falar que o pessoal de Whipday estava precisando de ajuda porque eles já tem já tem um bom tempo que eles não recebem fungo de ouro olhando para as duas alguma coisa que eu perceba de diferente que elas estejam carregando alguma coisa que chama mais atenção olhando para as duas e eu percebo que elas estão falando a verdade eu consigo sentir alguma coisa nesse sentido se elas estão falando a verdade então rola esse é um movimento que tem no Apocalipse Now chama Sacar Pessoa então você rola a sua sabedoria e aí me fala oito oito tá então é eu até acreditei na questão que elas estavam falando do que eles estavam enlouquecidos e tal sim agora da missão deles eu não tenho certeza porque é uma informação não, não, é pelo contrário você 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 acredita elas passam convicção para você você sente que realmente elas elas estão falando a verdade em relação assim você não é que elas estão falando a verdade mas você sente confiança que elas são mercenárias e que elas estão em missão para Whipday você sente isso mas você acha que elas não estão contando tudo que tem alguma outra coisa algum segredo que elas estão ocultando tá é isso que você percebe mas que elas estão que o que você percebe é isso que elas estão que elas estão em missão pela Whipday tá e só que elas não não abrem todo o jogo ok vamos fazer um trato para que vocês possam ainda permanecer caminhando com vida é Gael ou eu acabei sempre esquecendo o nome dele Chang 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 um de vocês por favor vai em direção a o local dos fórmicas avise do que ocorreu aqui enquanto nós ficamos guardando os corpos junto com as dois até que a raça que é de direito chegue aqui a investir o Gael pode ir eu posso ir também o Gael provavelmente o Gael deve ser mais rápido tem que ter mais contato né quem vai chegar lá que vai ter mais facilidade de chamar eles quem qual dos dois Gael com certeza Gael que está lá mais tempo e eu vou tentar já já entrei em contato com o o Jonas o Jonas para ele é para ele dar uma olhada no é vocês vão levar elas lá para o para os guardiões vocês vão levar as duas para os guardiões é grande na verdade a gente vai esperar a gente vai esperar eu vou ficar ali esperando tomando conta dos corpos enquanto alguém vai lá e avisa aconteceu isso vamos lá ver ah tá então vocês fazem isso depois de um certo tempo começa a anoitecer a nossa e a ela e fala assim gente a gente tem que a gente tem que continuar a nossa investigação né o que vocês estão esperando aí chega o Jonas chega o o Jonas o Gael e o Jonas né o Jonas ou o que é isso eu estou sentindo uma perturbação aqui no equilíbrio da floresta o que aconteceu aí ele olha né vocês contam para ele o que aconteceu é conta também do pó porque eu por acaso do pó eu não estou sabendo eu estava lá no bloco sim conta do pó também com certeza a gente fala que aconteceu o combate ali das criaturas a gente chegou uma das criaturas correu até a gente cometeu um suicídio não sei se para evitar o ataque ele chega ele chega então ele olha o pó ele analisa ele faz umas uns movimentos com as mãos assim fecha os olhos murmura alguma coisa você vê que a mão dele brilha assim um pouquinho com uma energia verde assim depois ele levanta isso é muito grave isso é muito muito grave eu estou sentindo magia abissal vinda desse pó isso é muito muito grave me parece que esses fórmios estão contaminados contaminados por algum tipo de fungo que eu jamais vi na vida algum tipo de fungo com energia abissal algo ligado à morte eu até diria que o nome disso seria uma espécie de necrofungo um fungo gerado por necromancia algo muito errado deve estar acontecendo lá no no zigurate do escaravelho para isso estar assim e mais eu temo você está vendo ali não sei se vocês conseguem ver mas vocês veem ali na grama onde caiu o pó veja como é que está tudo morto está tudo preto e morto e destruído isso esse necrofungo eu vou tentar conter ele aqui mas esse necrofungo se passar aqui para a superfície para o bosque do cogumelo ele vai matar o bosque inteiro no aí a nossa né a Helen eu viro para eles e falo assim apontei até com os dois dedinhos assim vocês dois que estavam me escondendo alguma coisa mais cedo por que vocês não aproveitam e falam sobre esse necrofungo que provavelmente era o que vocês sabiam e que você não quis me contar eu vou lá e aperto elas até fecho o semblante com a mão na espada bora desembucha rápido aí uma olha para a outra assim e fala assim bem porque a gente estava suspeitando que algum tipo de doença tenha acontecido os fórmios porque esses não são os primeiros que nós vimos na superfície enlouquecidos mas nós estávamos justamente indo lá para o zigurate dos escaravelhos para ver o que ver o que está acontecendo porque a vila realmente precisa do fungo de ouro e caso o zigurate esteja com problemas ou não possa mais fornecer a gente vai ter que mudar de fornecedor a vila vai ter que comprar de outro lugar que não foram as pessoas que contrataram vocês que colocaram esse fundo para vocês tivessem acesso ao fundo dourado eu olho de novo com a cara fechada para ela aí a Ellen levanta a mão olha a gente foi só contratado para saber o que está acontecendo com o fundo dourado se alguém quem que causou essas coisas isso a gente não sabe os nossos empregadores querem saber só o que aconteceu com o fundo dourado e o que aconteceu com os fórmios porque a gente não tem mais contato nem com o chanceler deixa eu pegar aqui nem com o chanceler Finegan e Iromel nem com a rainha fórmica Calabel inclusive a gente ia até lá para cobrar dinheiro dela porque foi enviado mais de 30 mil peças de prata para o próximo carregamento de fungo de ouro e até agora não chegou prata então a gente foi contratar também para dar um aperto lá na rainha Calabel vocês enviaram prata para a rainha sim ela ultimamente tem mais ou menos umas 4 semanas ela começou a exigir prata não sei porquê vocês não gostam mais de açúcar será? não sei algo está muito estranho isso aí foi a gente a gente não estava aqui isso aí foi já que vocês estão já que vocês estão indo até lá a comunidade delas inclusive vocês estão muito agressivos com a gente acabei de salvar a gente quase salvou a vida do do georg vocês e vocês estão assim que bande ingrato aí a ela e uma fala assim poxa a gente tentou salvar vocês gente eu estava tentando salvar esse careca e eu normalmente eu só faço coisa paga eu nem devia ter feito isso mas estava salvando vocês vocês tratando a gente desse jeito inclusive eu ia fazer uma proposta para vocês porque nós nossa missão a gente tem que cobrar da rainha da rainha calabel os 50 mil peças de prata a gente até caso vocês queiram nos ajudar a gente até poderia pagar para vocês uma grana parte da nossa recompensa lá com o conselho de anciões da vila de Whipden mas é é não então é isso então por favor nós estamos aqui só de só a trabalho calma calma vamos fazer o seguinte então vamos acompanhar vocês até lá a comunidade já que o líder da nossa ordem falou que nós temos que verificar de onde está surgindo esse fungo e provavelmente deve ter vindo de lá de dentro inclusive agora depois dessa notícia um pouco estranha que a rainha está querendo prata que para eles não vejo muita utilidade pelo que a gente viu no dia a dia deles no pouco tempo que nos conhecemos acho que vale a pena irmos até lá e como pedido de desculpa nós vamos acompanhar vocês até como segurança não sei se os meus colegas aqui querem a parte da recompensa a mim não interessa entendeu mas para agradecer a tentativa do salvamento que vocês fizeram e para pedir um pouco de desculpas pelo meu colega eu vou acompanhar vocês sem problema nenhum beleza então vamos dar pausa aqui porque eu estou esquecendo umas coisinhas é é Tanashi marca XP marca XP pela pela porque você seguiu a seu código de de honra o Xiang marca XP porque ele está buscando ser o mais pacifista né possível o o o o o o marca XP porque você usou o mel para resolver um problema então toda vez que o Ranger usa o seu companheiro para resolver um problema marca XP teve alguém que tirou um 6 aí teve uma falha eu não lembro quem teve alguém que tirou um 6 eu tirei um e um 6 aqui você tirou então marca outro XP foi no foi é você tirou o 6 na hora de discernir realidades e aí virou o o negócio aí o o custo foi aquele o esquema do dos esporos dos necrosporos né aquele ataque dos necrosporos do nada então marca XP também é Gael então você já ganhou 2 XP é eu tirei um 5 quando eu fui utilizar o movimento de samurai que é sobre a minha honra então você marca XP tirei um tá marca XP deixa eu ver quem mais deixa eu ver quem mais e todo mundo marca um XP porque o histórico foi doido demais merece entendeu foi doido demais marca XP tá é isso e isso é eu tô voltando a mestrada Angel World mas aí eu tô esquentando essa sessão já tá melhor do que a outra mas eu tô voltando a mestrada mas a outra eu esqueci totalmente dos XP mesmo e essa eu vou tem que fazer o XP tem que fazer o XP né usou vínculo XPzão é isso aí então jóia ah e tem outra coisa que eu dou XP é o seguinte quando você sabe é isso é no final da da sessão é toda vez é eu não sei se eu li eu li o manual três vezes mas como eu reli o Apocalypse World recente então a regra do Apocalypse World é que tá na minha cabeça ao invés do do Dungeon World que é o seguinte toda vez que vocês aprenderem coisas novas sobre os seus personagens entre si vocês vão lá no vínculo e coloca lá mais um tá quando chegar mais quatro aí vocês marcam XP e volta pra zero isso significa quando vocês vão se conhecendo cada coisa cada coisa que você vai conhecendo do outro personagem aí vai vocês se conhecem cada vez mais aumenta mais um tá uma uma coisa nova uma coisa do passado ou então eu jamais imaginava que você ia fazer isso uma coisa assim a gente marca tá jóia então o que vocês vão fazer agora voltando pra ficção o que a gente vai fazer vamos vamos acompanhar as meninas até o a questão é como é vocês vão lá no segurate é a questão sobre os corpos porque eu acho que se a gente for lá quando a gente voltar não vai ter corpo nenhum alguém tem que ficar aqui o Jonas o Jonas o Jonas fala assim não vocês podem ir que nós vamos queimar esses corpos esses corpos precisam ser queimados esse necro necro isso que eu batizei de necroesporo necrofungos esses necrofungos aqui são muito perigosos a gente vai ter que queimar aqui imediatamente e eu vou chamar os outros guardiões pra gente ver o que a gente pode fazer inclusive você segue na frente que depois a gente vai a gente vai também vamos mas por favor bem de mestre mesmo ele é barbudão mas por favor não se envolvam se a coisa estiver muito perigosa vocês saem de lá e avisem a nós os guardiões pode deixar a Gael ó Gael pode deixar a Jonas eu viro pra eu viro pra uma dela a que tinha perdido o arco use meu arco por enquanto foi a nossa a nossa que perdeu o arco um pedido de desculpa mas ela tem ela vira assim não ela vira assim não muito obrigado senhor Nihonês mas eu eu prefiro que você use o arco porque você é muito bom nesse arco você é melhor do que eu né porque você acertou o arco dela lá de baixo assim foi impressionante ela pra ela foi uma coisa impressionante então ela fala assim não não pode deixar que eu tenho isso aqui aí ela tira duas espadas e aí você vê que ela tem ambidestria né as duas são pequenininhas são duas grises são duas grises assim elas usam o cabelo enroscado na cabeça assim fazendo uma crista tipo tipo shield maiden né mas uma tem cabelo castanho e a outra tem cabelo rosa pintado de rosa né é a nossa que ela é mais agro mais irritadiça a Ellen é mais calminha assim e tal a nossa é mais irritada mais espuletinha espuleta a gente vai perfeito vamos caminhando mas tá ficando muito tarde já tá ficando escuro ou ainda tá sim já tá ficando escuro já tá anoitecendo já anoitecendo vocês preferem acampar e adentrar amanhã durante o dia ou vocês pretendem entrar mesmo assim agora ao escurecer mesmo ao itadercer é quanto tempo até lá a gente chegaria lá vocês levam umas seis horas pra chegar lá tá muito longe é então tem que acampar né teremos que acampar mas vamos então montar um acampamento muito próximo ali onde ocorreu o evento mas vamos montar um acampamento que vamos procurar no local ótimo beleza o Gael é mais recomendada é encontrar esse local pra gente ele dá uma olhada assim sai encontra um lugar bom pra fazer e aí é isso aí é super fácil né arrumar um cantinho preparar acampamento preparar acampamento é então eu vou vou ali fazer a fogueira vou aproveitar o acampamento vou aproveitar vou acender a fogueira e vou fazer um chá ah beleza vou fazer um chá assim que o meu chá tiver concluído eu vou oferecer também as pessoas não só aos companheiros como aos visitantes né ah joia joia então nesse nesse período nesse período vocês podem aproveitar pra fazer perguntas entre si ou perguntas pra Nosta e pra Ellen né exato então vocês estão lá tomando chá a Ellen e a Nosta assim estão olhando assim né pra vocês assim né elas olham com um olhar meio achando esquisito assim né aí a Ellen vira mas vocês parecem vocês gostam de mato mesmo né eu cresci aqui mas eu nunca vinha tão profundamente aqui no bosque do cogumelo é a natureza é a perfeição entendeu a gente gosta temos que estar um com a natureza vamos unir essa natureza né aqui você é iluminado aí a Nosta fala assim eu quero me unir a cidade a cidade não a cidade é muito a cidade é muito pecaminosa aqui é onde você vai encontrar a pureza no meio da cidade você consegue encontrar águas tão puras quanto numa cachoeira dentro aqui da natureza é verdade a cidade é louco pra que a gente não encontra grog grog você sabe o que é grog você sabe o Gael sabe o Gael sabe o que é grog aliás o Gael tá meio inquieto assim porque ele tá meio assim porque ele tá querendo beber alguma coisa ele tem uma mochilinha tem uma garrafa na mochila assim tem tem você tem a mochilinha então ele pega a garrafa de vinho vinho ou grog dourado vinho dourado vinho dourado é o vinho feito com fungo dourado e aí ele fala assim gente chá não né aí ele vai passando a garrafa vai oferecendo o vinho pra todo mundo assim inclusive pro monge cheng não cheng só um pouquinho olha só essa garrafa aqui garrafa especial que eu trago comigo nas como é que chama nas aventuras ela 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 adormece o corpo e e nevoa a mente entendeu eu não posso utilizar esse produto no meu corpo qual que é o problema de anevoar a mente cheng qual que é o problema uma mente pura e limpa é o caminho perfeito pra estar em sincronia com a natureza uma mente entorpecida nunca vai vai encontrar a iluminação nunca vai conseguir encontrar a razão o que é iluminação cheng a iluminação é só verdade absoluta o que você vê como verdade absoluta o que é só verdade absoluta qual o seu caminho entendeu a iluminação pra mim é me tornar um com a natureza conseguir compreender todos os efeitos que ela tem sobre iluminação a iluminação pra mim fala a nossa é uma tocha dentro da dungeon isso aí é a melhor iluminação que tem você pega assim e acende você não deixa de estar errada o fogo faz parte da natureza é algo natural ó aí ele fala assim nossa cheng é maior cabeção hein cabeção uma mente uma mente limpa permite você fazer tais atos ter essa compreensão ah legal aí a nossa fala assim a nossa fala assim nó cheng próxima vez você for em Porto Invicto você tem que ir comigo lá no 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 barco furado que é a melhor taverna que tem lá porque os caras vão ficar doidos com você você conhece você conhece o barco furado conheço fez uma galera lá você conhece você conhece o você conhece deixa eu ver ah sei o faraó o faraó o faraó o faraó o faraó nossa mó mó monstro ele é meio troll né diz que a mãe dele era troll ele é enorme cara um dos melhores um dos melhores guerreiros lá da arena de Porto Invicto é um monstrão que legal você conhece o faraó o faraó é gente fina demais ele bebe é barril de grog né inclusive você sabe o que que tem o grog o grog de Porto Invicto vocês já beberam o grog de Porto Invicto vocês já foram em Porto Invicto não acho que não tirando o Gael parece que o Gael foi né mas vocês dois já foram não me recordo de ter chegado em tal local vocês chegaram a maioria dos imigrantes chegam vocês chegaram no Porto pegamos ao Porto mas não me recordo de ter visto tal taverna ou o rango ah barco furado barco furado melhor a taverna melhor a taverna melhor não acho que é a pior né mas por ser a pior é a melhor mas lá tem é o grog grog leva isso aí é referência a Monkey Island joguinho o grog leva querosene propilene gricol sabores artificiais ácido sulfúrico rum acetona ácido de bateria colorau número 2 graxa e e peperoni claro e peperoni também é digestivo é se eles virem chá eu aceito vocês sem problema lá eu acho que serve até saque para as duas grises eu gostaria de comentar algo sobre um código que eu sigo e um ensinamento que eu gostaria de passar para as duas baseado no respeito um dos pilares que eu sigo vocês me disseram que vocês estão indo lá para fazer uma cobrança de uma quantia é eu gostaria de eu gostaria de alertá-las que provavelmente há algo de estranho ocorrendo então a rainha que já é bastante volátil talvez esteja mais ainda com esses novos acontecimentos então se eu fosse com vocês duas eu dobraria o respeito para realizar a cobrança porque vocês podem correr bastante perigo se vocês pegarem ela no mal dia então é é um bom conselho é um bom conselho o que você acha Helen eu acho eu acho que esse esse é nirronês é até bonitinho em nós é quem sabe dá até uns rock quem sabe se a gente a gente tem que levar ele lá no barco furado tem que levar ele lá no barco furado eu entro na jogada e brinco mas vocês duas as duas uai uai a gente aqui a gente divide tudo até os homens tá é é uma forma de ver as coisas tá certo aí a Ellie fala assim a Ellie fala assim não sei não sei não sei e vai que você apaixona por ele nossa você lembra da última vez lembra essa cicatriz aqui ó foi daquela vez que você apaixonou com aquele com aquele meio goblin né você gostou dele eu gostei também o grube né acabou que ele que morreu né ele que morreu na nossa briga eu achei eu vou seguir eu vou fazer as honras né essa aí elas vão direto pro meu próximo livro essas duas do Doredo no caso é o contrário né é duas eu aproveitei preparar com isso né servir todo mundo lá direitinho né com respeito legal aí massa aí é a noite vai ter alguém de vigia eu vou dar o conselho da gente revezar né como somos cinco tem um esquema assim não tem tem alguém que tem um movimento assim deixa eu ver preparar um acampamento abastecer montar guarda é isso mesmo quando estiver de guarda alguma coisa aproximada do acampamento então quem vai ficar de guarda fala uma pessoa ah é montar guarda eu posso ficar de guarda sem problema nenhum no primeiro turno até por agradecimento ali do feito delas de tentar me proteger e do do Tanash também tentar defender ali o grupo ali eu vou eu me me prontifico a ficar de guarda no primeiro turno aí ou a noite toda se o grupo preferir não tem problema hum tá então você tá lá de guarda o pessoal tá deitado tá dormindo tá descansando né quando é mais ou menos assim passou da meia noite assim é você sente alguma coisa se aproximando do acampamento tá sentimento é você sente você escuta um barulho e aí rola sabedoria rola mais sabedoria perfeito sabedoria sabedoria é então foram exatos oito oito é o seguinte você vê saindo saindo atrás de uma árvore assim né e andando loucamente com uma uma espécie de tacape na mão e com uma uma argola com corrente arrebentada babando uma espuma roxa e com os olhos regalados você vê um troll um troll enorme e você vê que aqui no símbolo dele aqui tem um tem o símbolo né um escaravelho né do zigurate do escaravelho vocês já sabem porque vocês já foram lá que os formians eles escravizam trolls eles tem um fungo que é o fungo de sangue que é um fungo vermelho que ele quando joga no troll o troll fica submisso e os trolls são os inimigos naturais deles lá nas cavernas nas infinitas cavernas então eles escravizam isso vocês já sabem por isso que eu tô falando como mão de obra escrava exatamente porque os trolls comem fórmias eles são eles são inimigos naturais os trolls adoram comer fórmia eles fritam tudinho e os fórmia quando tem chance pega e escraviza né porque legião é é fantasia sombria brutal e aí eu vou eu vou dar um isso isso porque é o seguinte você reage um pouco tarde demais né e os seus companheiros não vão ter tempo de se preparar então o que você vai fazer então eu vou dar um grito ah espera um pouquinho só um pouquinho deixa eu deixa eu deixa eu ajeitar esse sete nove aqui eu vou te dar algumas escolhas tá que é melhor perfeito melhor pra você como jogador então é o seguinte você pode gritar e acordar eles mas o troll consegue vai conseguir te agarrar e te jogar pra longe tá mas você ajuda eles você sacrifica ele te joga pra longe você ajuda eles você pode ir pra cima do troll ir pra cima do troll pra tentar parar o troll antes pra tentar parar o troll antes porém o você não vai conseguir avisar eles a tempo então o troll vai ter ele vai causar dano em você e depois ainda pode pegar alguma outra algum outro você entendeu deixa eu ver entendi você pode gritar e aí ele te joga pra longe e todo mundo acorda ou você pode ir pra cima dele mas ninguém acorda antes você toma o dano e aí o pessoal acorda depois ficou parecido ficou diferente são duas alternativas duas alternativas posso entrar em combate com ele e avisar o pessoal depois isso caso ele é com o ataque do troll isso o preço é esse ou você toma o ataque do troll você toma o ataque do troll ou você avisa e fica todo mundo preparado mas o troll vai te jogar longe entendeu então você vai demorar pra chegar o pessoal que vai ter que aguentar o troll essa que é a escolha a escolha é essa eu vou atacar o troll você vai atacar o troll vai pra cima do troll vai no sacrifice mesmo beleza vou correr nele vou dar um movimento já que eu tenho punhos afiados a minha arma favorita é o punho vou lá dar um soco nele tem arma precisa também meu punho é preciso vou tentar dar um golpe nele ali vou tentar na verdade passar uma rasteira nele ali pra derrubar ele entendeu vou fazer um movimento pra passar uma rasteira nele e tentar derrubar ele no chão ali pra parar essa corrida dele tentar dar uma parada nele pra não deixar que ele chegue e se aproxime muito dos meus companheiros que estão dormindo ali beleza deixa eu só ajeitar aí isso já pode me fala o que vou rolar com destreza isso mas o que que você quer fazer eu quero eu quero passar uma rasteira nele entendeu passar uma rasteira derrubar ele literalmente quero jogar ele no chão meu foco não é nem matar ele na mão parar ele parar essa corrida dele ali essa investida essa investida dele você vai você vai ir em cima dele assim desviar na última hora da rasteira e aí ele vai cair por cima eu vou correndo em direção a ele e vou tentar passar uma rasteira uma banda nele ali ou fazer um calço nele e tentar botar ele pra rolar pra barrar o esquema dele pra barrar o esquema dele desequilibrar ele ali e jogar ele no chão ótimo então é o seguinte tirar 10 ou mais você causa você vai derrubar ele entendeu se você tirar 10 ou mais você derruba ele e ele vai cair no chão vai parar o esquema dele porém né porque isso é o preço da escolha ele ele vai cair no chão mas ele vai cair em cima da sua perna tá porque esse foi o preço da escolha né que você ia tomar um dano é o preço da escolha antes então ele vai cair vai cair no chão e vai batendo a sua perna ok se tirar 7 ou 9 se tirar 7 ou 9 aí você acerta a rasteira mas não derruba ele ele vai te acertar um tacap mas você vai causar dano nele com essa rasteira porque você tem um você tem um um pedaço de ferro ao invés de pé né de perna você vai pá mas ele vai travar você pode quebrar o joelho dele entendeu eu deixo você quebrar o joelho dele mas aí ele te acerta um tacap assim no peito assim tá beleza então vambora deu 9 9 massa então foi isso que aconteceu você pá você quebra você escuta o barulho do joelho dele espatifando entendeu pá mas ele pega o tacap dele acerta no meio do seu peito e te joga voando pro lado você chega mais ou menos assim uns 3 metros de distância dele tá e você rola assim no chão né e na hora que você rola você bate no pessoal é aí que o pessoal acorda aí que o pessoal acorda nessa hora e o o troll é ele ele segura assim o joelho dele que tá com um pedaço de osso pra fora e sangrando a beça quanto você deu de dano nele? eu dei o meu dano é um d10 são 7 um d10 mais 2 do punhos afiados né no caso foi um chute não foi um soco né então não somos 2 do punho então foi só 5 5 beleza ok beleza tá sangrando bastante mas eles são muito grandes os trolls tá ele tá sangrando assim ele não tá caminhando bem ele ele tá mas ele tá completamente alucinado ele fica balançando o tacap dele assim ele começa a olhar é pra pro pessoal do acampamento e aí o que que você faz Gael o que que você faz nós estamos gritando né o troll tá gritando ou tá silencioso o troll tá berrando o troll tá berrando isso então já já pula assim e o Amel também beleza aí eu tento entender o que que tá acontecendo e vou pra cima do troll a gente vai pra cima do troll beleza Xeng Gael beleza vocês vão pra cima do troll eu localizei onde que tá o Xeng no chão né eu vi ele onde ele tá vi onde tá o troll a gente vai pra cima do troll massa Xeng e você eu tô com meio falta de hada da pancada não desculpe desculpe Tanashi Tanashi você caiu no chão o Xeng caiu no chão eu costumo sempre sempre dormir com a beleza ui travou travou esperar um pouquinho então dá uma pipocadinha lá ok é então deixa eu ver a Gael e o voltou ah beleza voltou voltou Tanashi Tanashi fala o que que você fez voltou eu sei o que que é um troll eu pego a minha espada me levanto eu consigo eu conheço a lenda dos trolls sim o que que você aí eu que te pergunto eu que te pergunto o que que você sabe dos trolls o que você falar vale tá então eu sei que eles têm esse experimento porque eu me interesso pelas criaturas da floresta então eu já pesquisei esses anos que eu fiquei sobre essa questão do fogo e do ácido então eu ativar meu movimento de defender minha honra né ali troca você não vai derramar sangue de pessoas que estão em busca de para as duas para as duas grizzlies vocês têm fogo se tem fogo utilizem fogo nesse troll ok beleza tem a a a Ellen fala assim a fogueira aqui ela já pega assim uma tocha e a nostra pega a outra tocha beleza enquanto isso você deu essa ordem para ele no momento em que o Gael e a Mel o Gael e a Mel caem em cima do troll né no matar e pilhar matar e pilhar e aí na verdade eu diria ter ido de longe né porque eu tenho o ar isso o Tanashi Tanashi faz o seguinte você tá vou roubar a internet vai estar agora eu vou conseguir falar com vocês ah beleza beleza porque as vezes você se você sair e entrar de novo assim aí melhora as vezes melhora sabe agora se você falar acho que eu vou te escutar pode falar aí só liguei no carro direto ah beleza aí Gael me fala o que você vai fazer eu falei que eu tinha ele tá escutando? tá eu falei que eu tinha ido pra cima mas eu vou ficar de longe com o arco onde eu tava onde eu acordei eu levanto e já consigo uma distância pra acertar com o arco né eu vou correr e a mel vai pra cima isso e só pra te pra te orientar Gael você é tipo um sniper entendeu você tem esse movimento você pode apontar onde você vai acertar no bicho no olho tá escrito aí no olho no braço não sei o que a gente sabe qual que é o ponto fraco dele? do troll? não me fala qual que é o ponto fraco qual que é o ponto fraco desse troll porque você mora nessa região você é da ordem do cervo você é um ranger você tem as manhas né que já conhecem de troll então qual que é o ponto fraco do troll? é... vou botar um monte de gerador randômico aí pra você então eu queria essas tabelas vamos desenvolver umas tabelas maneiríssimas vamos desenvolver é o olho o olho mesmo no olho? beleza é isso aqui é agora estabilizou aqui tá tudo normal beleza beleza tá ótimo tá ótimo então vai ser no olho yes no olho no olho ótimo é o ponto fraco dele é beleza então vou mirar vou mirar lá no olho do troll isso e isso é 2D6 mais 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 destreza 2D6 mais destreza e atirei deu 5 uhum o que que acontece? deu 5? deu deu 5 então é o seguinte como deu 5 você vai gastar uma munição porque você vê que teu arco tem munição toda vez que falha se não me engano gente se vocês lembrarem da regra porque eu acho que a regra é essa toda vez que tira abaixo de 6 aí corta uma uma da munição é só quando tira abaixo de 6 se eu me lembro é isso ah não o 7 e 9 também força então é força disparar várias vezes reduzindo sua munição em 1 então o que acontece é isso você atira você atira Gael e erra o primeiro e aí você atira mais umas 6 flechas uma atrás da outra tentando acertar mas o o troll ele tá muito enlouquecido ele tá girando tá difícil demais pra acertar entendeu? e a Mel tá tá em cima dele assim você fica com medo de acertar a Mel e aí você solta então aí você você disparou 6 flechas mas não conseguiu acertar o troll tá? e aí você gasta uma munição que aí eu tiro um um resource seu né? que isso é um movimento então tira essa carga então aí mas a Mel tá em cima e eu adoro a Mel é que ele tinha bebido muito vinho ele tinha bebido muito vinho tava tava difícil eu adoro tanto a Mel que você vai fazer o ataque da Mel nem sei se isso tem nas regras não tô nem aí então rola aí 2d6 mais ferocidade porque eu adoro a Mel vi que eu falei que o vinho entorpece o corpo aí ó é não ouviu um monte é um motivo, né? a Mel é a grande estrela de hoje a Mel é a grande estrela Honey Badger Honey Badger vai lá e tem que atualizar aí eu falei que a Mel é perfeita rapaz o Gael é mó duro assim o Gael é só pra conversar com as pessoas ah isso ah e você tirou 6 bota mais um XP viu? você ganhou um XP porque você você tirou 5 você errou, né? soltou as flechas ganha XP o Gael só enche a cara e a Mel que faz as a gente precisa fazer a matada não bota a Mel lá na frente pra resolver pra gente bonitinho demais a Mel então vai lá vai lá o texugo do mal vai lá ai meu Deus então foi quanto? do quanto que é? o dano? o dano? não, não foi 10 foi 10 foi 10 beleza o dano dela é igual o dano dela vai ser o seu o seu dado de dano é 8, né? é, deu 8 deu 8 então é 4 mais 2 o dano dela é 6 só vai dar 6 de dano e ai o troll ele cai ela ah, você tem que me descrever o que que ela fez com o troll porque o troll vai cair no chão vai cair desabado o que que ela fez com o troll? eu achei que ele tava deitado no chão ele tava em pé então ele tava em pé com o pé com o joelho quebrado não, ela vai ficar mordendo o calcanhar assim, a perna a perna dele que já tá quebrada ela vai mordendo até que a perna arranca a perna sai né, porque ela já tava quebrada a perna sai pra trás e ele cai de bruxos pra frente assim, sangrando profusamente profusamente e fica debatendo no chão até que ele estribucha assim e morre tá e aí a baba aquela espuma roxa vai saindo da boca dele o olho dele vira assim pra cima e vai saindo da boca e é um trollzão enorme assim né e tem um cheiro né, um cheiro é um cheiro de mofo imagina aquele cheiro de mofo entrou numa casa bem velha bem que tá fechada por uns um ano é aquele cheiro ele exala esse tipo de cheiro um fedor assim de mofo gris fogo eu também vou dar o jeito de fazer uma tocha pra tacar fogo nele é isso ah isso não como a Ellen e a nossa já estavam desesperadas correndo com a tocha as duas tacam a tocha aí o troll começa a pegar fogo mas na hora que o troll pega fogo assim sai uma 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 nuvem púrpura meio fosforescente assim fica brilhando parece que é uma criatura que tá viva e ela começa a avançar na direção de vocês essa essa névoa púrpura começa a avançar ela avança rapidamente nossa aí vocês tem ó aí é o seguinte todo mundo rola mais destreza tá rola mais destreza isso é um movimento específico desse monstro que força esse movimento pra pra desviar pra esquivar pra esquivar pra esquivar eu tirei oito você imagina um fantasma assim né voando assim tirou nove tirou oito eu tirei treze eu saí dando mortal igual Yoda isso saiu treze o bicho o negócio foi tentando pegar eu tirei seis todo tirou seis toda hora o gai eu vou passar a minha experiência que eu vou mudar de nível rapidinho isso anota de novo não vocês 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 conseguem desviar vocês sentem vocês sentem uma uma dificuldade de respirar tá vocês desviam respirar a minha já foi pela porrada mesmo do troll isso e agora piora eu fui rolando eu rolei no chão com um peãozinho vocês sentem os esporos meio que queimando assim no pulmão dá aquela aquela sensação assim estranha entendeu mas essa sensação passa tá sensação passa ok beleza e aí depois disso o que aconteceu tá lá aquele fogo o que que vocês que que vocês fazem eu pego aquele colar depois que terminou ali se não pegou fogo eu vou lá e pego aquele colar pego o colar o pó colar ah o colar a coleira de escravo isso tá ela ela ficou quente assim e tal você tira do meio das cinzas do troll e tudo eu vou tentar ah e o pó desaparece tá ele tenta aí ele fica fica cinzenta e cai assim ó como se fosse cinzas ele tenta pegar vocês não consegue né só chegou a encostar no gael e e no xiang no xiang mas depois ele vira um pó uma cinza e cai no chão eu eu tento e aí você pega essa essa coleira tô com uma falta de ar ali o peito tá doendo vou tentar me recompor ali ver o que aconteceu se eu quebrei alguma coisa beleza você dá uma checada assim e tá tranquilo tá só com os arranhões alguns cortes assim né não um hematoma no peito mas nada muito grave ou como eu provavelmente não tenho álcool nem kit médico nem nada eu vou tentar lavar ali o ferimento pra não infeccionar nem nada ali passar uma água mesmo do meu cantil não aí eu o Cael vai lá com o vinho e joga o vinho eita aí dá aquela ardida danada assim fica bêbado no tabelo pode ficar tranquilo tá vendo minha internet tava ruim eu acabei não pegando ele chegou a arremessar ele longe ele mandou ele longe ele acertou ele acertou o tacape no peito dele e jogou ele a uns 4 metros de distância ele rolou no chão e ele tava meio atordoado eu esqueci de botar a debilidade ele tava meio atordoado enquanto o Amel destruiu destruiu deixa eu dar uma olhada nesse ferimento também ah, jóia então você vai dar uma olhada é a armadura dele é armadura de de metal de couro não, não ele não usa armadura é o chi dele que é a armadura ah tá então provavelmente tá roxo, né tá só roxo tá só roxo sem o chi dele ele teria quebrado umas 10 costelas mas tá só roxo foi o corpo de ferro a arte do gat kung do corpo de ferro bom vamos apressar o passo porque provavelmente esse problema do fungo ele já tá bastante avançado é verdade teremos que ir mesmo então Tomás então vou fechar a cena aqui e vocês seguiram lá pro Zigurati então a próxima cena vocês já estão lá na entrada do Zigurati e lá tá vazio tá bem vazio assim não tem ninguém não tem nenhum formian não tem ninguém na entrada né e que era pra ter né então tá esquisitíssimo isso é a entrada coberta de musgo como é que tá a luminosidade lá tá escuro tá claro lá dentro tem tocha ou aqueles fungos luminescentes alguma coisa assim ou tá tudo apagado lá tá tá tudo apagado vocês não veem as tochas nenhuma vindo a entrada é um um buraco retangular no chão onde tem uma escada de pedra que desce porque todo o Zigurati ele tá nas profundezas das cavernas né é uma é uma entrada de caverna assim enorme né se vocês conhecem caverna aquelas entradas assim né que tem aquelas pedras e tal mas tem uma escada que desce uma escada de pedra grande e com uma rampa que é onde vem as carroças com o fungo de ouro tem uma rampa do lado uma rampa de pedra também de onde vem as carroças tinha fungo ali na entrada o fungo é roxo ou é um fungo verde como é que é a cor do fungo é na entrada é é o fungo vermelho o tal fungo de sangue que é usado pra escravizar trolls entendi então esse ali a gente já tá acostumado a ver quando a gente vai ali visitar eles ali buscar carga e tal isso já estão acostumados a ver só que o crescimento desse tá meio exagerado tá meio grande e vocês notam que ele tá esbranquiçado em algumas pontas parece que ele tá doente também esse fungo algo tá muito errado aqui é o Gael vai dar uma olhada vai ver marca de movimento assim marca no chão vai escutar tentar escutar ruído ver se tem algum som assim né de atividade você 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 ele vai fazer o que como é que é ele vai ver se tem movimentos assim de passos né marcas de passos no chão entrada saída se é antigo ou recente tem não precisa nem mestrar nem enrolar nada que você vê que tem tem sim é antigo ou recente é mais antiga é mais antiga entrando ou saindo ah não não tem umas marcas de passos recentes algumas recentes a outras a maioria é antiga tem algumas semanas mas tem algumas recentes que é daquela tropa de loucos de fome que vocês encontraram e as marcas as marcas são todas de fome as marcas são todas de fome são todas de fome e tem e tem algumas marcas de troll tem umas marcas de troll então parece que é por isso que vocês já foram lá antes né alguns trolls escravos devem ter se libertado durante alguma coisa que tenha acontecido com eles lá então tem umas semanas isso e tem ruído tem algum som de alguma coisa acontecendo lá embaixo lá embaixo bem com seus sentidos élficos né você escuta né aqueles sentidos mais aguçados assim e você escuta ruídos lá você escuta até gemidos vindo lá de dentro gemidos dos fórmios porque a mel também a mel também tem sentidos aguçados ela fica ela tá com os pelos arrepiados eriçados eriçados exatamente é vamos descer armados preparados pro pior tá tudo escuro lá tem que acender tochas tem tem que acender tochas eu não tenho visão do escuro eu vou acender uma tocha provavelmente a gente já veio com tochas na mão né até por ser noite né então vou descer já com a tocha ali se tiver aquele aquelas aquelas tochas aqueles fugareiros ali que normalmente tem eu também vou acender pra ajudar a iluminar mais né lugar que eu for passando que eu for verificando que tem tocha fugareiro de parede se der pra acender a gente já vai acendendo também e vamos entrando né vamos entrar eu tô segurando a katana com uma mão e a tocha na outra também vocês vão descendo né tá tudo assim bem vazio bem é bem vazio mas à medida que vocês descem aí vocês começam a notar um fungo é completamente negro espalhado pelas paredes e ele ele pulsa com uma uma luminosidade púrpura ai 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 é um fungo grosso assim olha e de algumas algumas partes desse fungo saem nascem os cogumelos né os cogumelos meio grandes é e também negros absolutamente negros e a parte de baixo do chapéu do cogumelo emite uma luzinha é púrpura eu aconselho que não agora mas ao sair desses complexos de túneis a gente vai tacar fogo em tudo todos esses fungos agora não porque nós poderíamos matar os formos lá embaixo concordo eu vou tacar fogo nisso tudo e eu tenho mais um conselho para dar que nós amarremos uns panos na nossa face como os ninjas fazem na nossa no nosso é vou dar uma de ninja vou rasgar alguma coisa vou tapar meu nariz minha boca vou rasgar um pedaço do meu manto ali o cheiro está bem forte né a mel que é texugo não está nem aí doesn't give a shit doesn't give a shit mel é a tank do grupo a tank do grupo beleza vocês vão entrando vão descendo essa entrada que está coberta de fungos né até que vocês chegam numa num corredor que vira a esquerda e na hora que vocês viram viram a direita perdão que ele vira a direita na hora que vocês viram a direita nesse corredor é vocês veem que o corredor está cheio de fórmias espalhados pelo chão muitos deles agonizantes babando o o negócio roxo e outros completamente mortos e cobertos pelo fungo preto né tem muitos que estão assim quando eles olham pra vocês tem uns que levantam a mão a mão a mão deles é de três dedos estão todos mortos infelizmente vamos fazer uma busca rápida se há mais alguém e atacar fogo em tudo infelizmente esses que estão agonizando eles conseguem falar alguma coisa eles estão conscientes assim eles estão meio delirantes eles estão delirantes eles não falam coisa com coisa parece que aqui já está bem avançado eu dou uma corrida rápida pra ver se ainda tem mais alguém vivo realmente ali algum outro local eu até eu até fiquei muito triste com a situação ali que eu vi ali eu só não encostei neles porque o o o Jonas falou pra ter muito cuidado mas o meu intuito ali eu me segurei muito pra não ir lá ajudar eles ali encostar a mão neles ali tentar dar um socorro uma água e etc né pra eles ali tive que me segurar muito entendeu mas estou muito triste ali é uma das poucas vezes que meu que o Shang está pensando está tendo tipo uma espécie de de remorso ali de não poder fazer nada né de se sentir meio que inútil naquele momento ó a Ellen e a Nosta elas olham aquilo ali uma olha pra outra assim elas colocam o pano no rosto né e ela ela vira e fala assim gente nossa mãe o negócio aqui está pior do que a gente imaginava não sei não não sei não sei não acho melhor a gente voltar e falar que isso aqui já era que essa segurada já era eu acho também aí a Nosta fala assim não mas a gente tem que ver a rainha primeiro não vamos sair daqui não a Ellen porque a Ellen é mais você vê que ela é mais medrosa né a Nosta fala assim não vamos seguir em frente aí o que vocês acham seguir em frente não se tem algum local pra explorar eu vou explorar é eu já tô com eu viro pro pro Xuang falando assim olha vamos fazer com que eles tenham uma morte rápida isso é uma justiça isso é o caminho do Bustidor permita que o meu ensinamento possa deixá-lo com paz não há nada que possamos fazer além de dar você segue você segue em frente você segue nesse corredor até que vocês chegam num enorme salão de visitas esse salão de visitas ele ele é bem grande assim e ele está completamente tomado por esse fungo fungo negro tá esse necrofungo e você vê que nesse salão né é um salão tem várias mesas assim de pedra né pra receber pessoas tem estantes e tudo tudo foi tomado pelo fungo à medida que vocês andam assim né tem essas bolas de fungo elas saem assim do lado e do outro e fica flutuando e vocês veem que no chão ao redor desse desse salão vocês veem mais ou menos assim uns seis formias completamente cobertos de fungo ok essa sala ela ela segue ela tem uma saída ao sul ela tem uma saída ao sul né ok esses formias que estão cobertos eles estão parados estão se mexendo ou eles estão mortos ali cobertos pelo fungo eles estão completamente parados eles estão assim jogados no chão mas esses estão diferentes daqueles outros eles estão completamente tomados pelo fungo pelo fungo negro então tá a situação tá piorando à medida que a gente avança tá tá piorando tá piorando igual a bom ela que falou eu não sei se eu eu não sei se vocês vão concordar comigo mas acho que nós não temos conhecimentos pra lidar com isso nesse momento acho que devemos buscar alguém que tem um conhecimento maior não sei se na próxima sala vai estar tomado pelo fungo e se fomos infectados o que nós vamos fazer temos que tomar muito cuidado Gael aqui é que tem um pouquinho mais de conhecimento sobre a fauna e a flora do local não sei o que ela acha sobre isso é meu dever resguardar se tem alguém vivo a Mel ela vai em direção a porta do sul e aí o que ela sente no faro dela ela arrepia o pelo deve arrepiar ela vai na porta do sul e de repente ela vira ela vira rapidamente pra sala onde vocês estão na hora que ela vira os seis que estão lá embaixo eles levantam assim só que eles não levantam quer dizer eles levantam assim o fungo parece que é uma madeanete deles é um fantoche deles exatamente o fungo parece que levanta eles eles levantam e aquele brilho púlpura do fungo fica mais forte nos olhos deles os olhos deles brilham assim mais mais forte né e eles olham assim pra vocês e o primeiro deles vira e fala assim peguem-nos e fala mesmo com o idioma comum peguem-nos o mestre vai gostar desses daqui e aí eles eles sacam assim quer dizer eles não sacam nada eles simplesmente fazem assim e o fungo forma uma lâmina na mão de cada um deles é totalmente você imagina um fórmia totalmente coberto por um fungo fungo negro com dois brilhos púlpuras assim no olho e um deles vira e fala assim peguem-nos que o mestre vai gostar desses daqui e um fala e aí eles partem pra cima de vocês só que não é surpresa porque a Mel com seus sentidos aguçados conseguiu avisar vocês então é matar e pilhar e eles esperaram vocês entrarem mais dentro porque fazendo aqui o mapinha só pra eu gosto sempre de fazer o mapa pra pra ter uma noção né do do esquema então aqui ó o G é o Gael o M é a Mel o S é o Chiang e o Tanash é o T o E é a Ellen e a N é a Nosta e aqui tem os necrozombis só pra vocês terem uma ideia só pra ter uma noção tá 6 beleza aqui ó deixa eu ajeitar aqui a luz muita gente bastante gente então estão cercando a gente chegou nessa diagonal a gente chegou na diagonal a Gael e a Mel tá lá embaixo né o T é o Tanash e o S essa entrança é do salão é um é um pequeno pode ser a cozinha do um lugar assim onde eles colocam açúcar por exemplo né eles armazenam açúcar pra servir eles só comem açúcar então basicamente é isso e esse salão tá todo coberto de 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 fungos negros ou seja vocês eles estão cercando estão chegando assim se aproximando tá e aí nós vamos seguir aqui é primeiro o primeiro pra quem tá mais próximo deles tá então a Ellen e a Nosta né as duas é o que que elas vão fazer vocês vocês falam porque elas aliadas de vocês é como se fossem seguidores de vocês né elas elas vão sacar as armas delas e vão poxa utilizam ataque e fogo nessas criaturas elas estão com as tochas elas que estão segurando as tochas né pra quando vocês desceram também tô com uma tocha também acho que todos estão com tocha eu também tava com uma tocha na mão o ser humano eu não tenho visão no escuro nem na penumbra então eu tava tava cagando uma tocha também em mãos né até porque eu não tenho arma né minha própria punha arma beleza também tava com uma tocha em mão beleza então eu vou fazer eu vou fazer como se elas se elas fossem seguidores de vocês seguidoras de vocês então elas tem é mais dois de perícia tá mais dois de perícia combate porque as duas são mercenárias então elas tem combate mais dois de perícia combate e aí quando vocês atacarem vocês atacam junto com ela elas lutam junto com vocês entendeu isso é que eu entendi das regras pelo menos é assim quando você luta com o follower né ele luta junto com você aí você narra o que que você fez e aí eu deixo o jogador narrar também o que que a a mercenária fez né então beleza então vocês atacando com elas com elas do lado de vocês vocês tem mais dois vocês tem mais dois adiante por causa delas acredito que seja isso né na regra de follower eu acho que é isso né quando você tem um follower ele ataca com mais dois você rola e você ganha o tipo mais dois adiante do follower né então joia então vamos ver o Taka Tanashi o que que você vai fazer depois eu vou perguntar pro Chiang depois pro Gael o meu primeiro objetivo é então a minha tocha eu vou aproveito que ele fez eu vou na na boca de um e enfio a tocha beleza você quer enfiar a tocha na boca de um e vamos fazer e a a Nosta tá lutando junto com você o que que ela vai fazer narra o a ação dela também vai ser junto com a sua tocha tocha também tocha também ela vai te imitar você vai botar a tocha no né e ela vai botar a tocha no outro né beleza já tô já tá aqui massa então vamos rolar o matar e pilhar vai ser com isso força mais um vamos lá 3 1 e 1 eita 3 3 ah deu 1 e 1 deu marca XP marca XP isso então é o seguinte nossa na hora que você você enfiou a tocha nesse seu entendeu nesse seu ele queimou inteiro com a tocha de uma vez porém ele consumiu a tocha junto com junto com o fogo só que a Nosta teve muito azar ela enfiou a tocha no monstro mas o monstro o necro o necro zumbi dela o necro fungo zumbi dela tava andando pra frente né pra tentar ele tava fazendo o golpe com a espada ela enfiou na boca dele ele completou o golpe enquanto ele ficou encandecido e tipo meio que abraçou ela junto no golpe então os dois queimaram juntos aí a Nosta berra a Nosta ela queima assim cai no chão tá toda toda cheia de bolha assim tá ela tá praticamente ela tá berrando no chão totalmente capacitada não consegue mais lutar mais pele tá toda queimando né então é tá com ferimentos graves quase pra morrer tá a gente tem já tem uma situação horrível aí a gente tem kit de primeiros socorros tem salva por exemplo salva salvia como é que chama aquele negócio é kit de primeiros socorros né tem porque você é vocês quer dizer no caso de você Gael você é é ranger ranger sempre carrega uns emplastros uns treinos assim pra salvar animal pra salvar essas coisas então você tem tem um kit pode você tem um kit umas ervas uns emplastros lá da ordem do 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 servo tem sim tá ela tá assim mas tá no meio do combate tá no meio das noras todas só pra saber e ela tá fumegante né a Ellen tá berrando assim a Ellen ela tá abalada com isso né tá estressada eu não sei qual que é o qual que é o termo é das debilidades chocada né é choque em choque ela tá em choque né mas mesmo assim ela tá batendo com o negócio dela em cima dos outros inclusive isso dá uma consequência então ela ela dói do cabeção vai pra cima do e vai batendo sem parar tá e essa é a consequência dessa perda ela ela consegue detonar um mas ainda tem mais três aí então vamos lá a gente já viu o Tanashi e agora o Xieng e depois o Gael eu vou me aproximar como eu presenciei que o fogo destruiu o bicho com muita facilidade como eu tô com uma tocha na minha mão eu também vou bater nele com a tocha vou enfiar como se fosse uma estocada nele entendeu beleza beleza deu 11 deu 11 jóia e é o seguinte como agora você sabe que o fogo é muito melhor então você tá com mais um adiante você tá com a vantagem em cima do monstro né vantagem em cima então tirou na verdade 12 então o seu dano é full você dá o dobro isso entrou 10 aí esse incendiou totalmente também pegou fogo totalmente né e sem encostar em você você foi simplesmente botou botou tacou fogo e agora o Gael o que o Gael vai fazer o Gael não tem fogo ele tem o ar que a flecha pode pode incendiar a flecha ou não pode pode incendiar a flecha e tacar então é isso que ele vai fazer de longe assim vai mandar a flecha com fogo mas explica direitinho você botou a tocha no chão assim e apoiou a flecha botou a tocha do seu lado assim encostada na parede foi lá e botou apoiou a tocha na parede em algum lugar assim isso e como é que ele deixou a ponta da tocha a ponta da flecha ele tinha uma estopa ele tinha uma estopa na mochilinha tinha uma estopa ou então umas ervas sei lá tinha umas ervas aí ele botou lá e incendiou as ervas beleza mas na hora que você levanta pra atirar já tem um em cima de você porque você demorou um tempo pra fazer isso na hora que você botou pra atirar você escuta o rugido da mel porque o bicho tá chegando perto né a mel vai na perna do bicho e o bicho vai em cima de você rola um atar e pilhar pra ver se você atira nele com a flecha antes dele te acertar se você atirar 7 e 8 de 7 a 9 ele te acerta mas você acerta ele se tirar abaixo ele te acerta e e a mel ele te acerta e depois chuta a mel pro outro lado então vamos ver ó deu certo 12 12 você não tá vendo 12 então é o dano total você deu 8 de dano nele e é fogo e matou ele matou totalmente sobrou apenas um pelo que eu tô vendo aqui meu breguete sobrou apenas um tem um ainda de pé e aí nós vamos ver o tanashi eu faço o seguinte como eu vi que ela pegou fogo eu literalmente eu mas você perdeu a sua tocha esse foi o preço é eu perdi coloca a mão na minha na minha espada e eu em defesa da isso nem que chega a falar não eu penso em defesa da floresta aí eu vou e falo você vai cair agora criatura aí eu vou ativar meu movimento tirei 11 então eu tenho 2 ou 3 de domínio peraí eu tenho eu tenho cadê 3 de domínio agora eu vou fazer o matar eu vou fazer esse ataque de mecha agentes pra poder cortar a cabeça fora beleza como esse cara tá sozinho e você foi em cima dele você tem mais um então você tirou 12 então o seu dano vai ser total mas na verdade esse 11 foi pra ativar o movimento de defesa da floresta agora eu vou matar e pilhar agora que eu vou ah ok então se eu matar e pilhar agora vai com mais um é mais 3 por conta de estresa deu 11 também deu 11 também e com mais um dá 12 ou não? não a gente já deu os 3 já deu 11 deu 11 na verdade deu metade do dano deu 4 4 de dano 4 de dano não, minto eu posso usar 1 de domínio pra poder dar dano máximo que é o efeito do movimento ótimo aí entra dano máximo é eu gasto 1 de domínio eu consigo dar dano máximo em um ataque ótimo ótimo beleza então foi inteiro você cortou a cabeça na hora que corta a cabeça o o fungo desaba e quando desaba desaba completamente parece que pra ele levantar ele consome o cadáver ele consome o cadáver e vira uma criatura de fungo feita de fungo e aí quando você corta a cabeça você descobriu um segundo ponto fraco dessas criaturas fiz isso em defesa da floresta e em defesa da da nossa companheira que pegou fogo minha amiga minha irmã minha irmã me ajudem minha irmã a Ellen tá lá em cima da irmã dela toda cheia de bolha com a pele toda saindo fumaça assim por favor me ajudem minha irmã a nossa a Ellen tá doendo muito tá doendo muito como é que eu chamo o negócio mas aí agora a escolha é difícil vocês vão seguir em frente vão tentar ajudar tentar salvar a vida da nossa ou seguir em frente pra ver pra salvar a vida da nossa é não tem jeito da gente tentar é conter assim né o que ela tá tentar estabilizar e estabilizar ela tem tem jeito estabilizar ela porque continuar assim ela vai morrer o Hande deve ter aquele negócio é cataplasma não é um negócio assim é aquelas é é um empasto sei lá uma pomada que passa pra queimadura essas coisas assim isso você pega o seu emplastro e você quer estabilizar ela com o emplastro me fala como o que você tá fazendo com o emplastro e aí você rola a sua sabedoria ou inteligência o que você tiver maior eu acho que é sabedoria é peraí aí como é que você tá usando esse cataplastro cataplasma cataplasma eu tenho um kit na mochila eu tô achando que eu tô a mochila assim tô carregando a mochila cheio de um trem lá dentro tem aí lá tem tem os ingredientes e aí eu tenho que eu tenho que eu preciso de um tempinho assim né pra porque não tá pronto eu tenho que fazer aí eu tenho o óleo eu tenho as ervas aí tem um negocinho eu tenho o pilão lá água maçã e tal aquela coisa meio de índio assim ah não aí eu coloco na boca eu dou uma mascada assim nas ervas isso essa erva na verdade então é o seguinte você tá usando uma erva muito famosa que tem nessa região de entre mares que é a famosa erva de mandra que é a raiz de mandra que é uma raiz mágica ela é curativa é tipo ela tem magia nela tá mas você tá ativando porque essa erva de mandra o natural natural porque o império os barões das drogas usam uma refinada que elas vendem pros mercadores pros mercenários né pros legionários mas você tá usando você tá ativando ela com o seu a própria energia vital então você mastiga ela assim e aí tem que fazer faz a aí você bota na boca dela ela engole e aí é como se fosse uma poção de cura ela engole ela engole eu ia encostar assim no é tipo índio o índio tem uns esquemas assim também beleza então você faz isso é beleza então na hora que você você faz isso só rola a sua inteligência rola a sua sabedoria só pra eu ver o quão bom que ficou esse essa raiz de mandra sabedoria né isso se você tirar 10 ou mais ela vai recuperar bastante vai recuperar 10 PVs se você tirar entre 7 e 9 ela vai recuperar 5 e se você tirar abaixo ela recupera apenas 1 tá então vamos ver e estabiliza 6 6 marca XP marca XP anota que você precisa treinar mais com o Jonas como é que ativa nota mental nota mental eu preciso de treinar mais isso aqui mas marca XP marca XP já marquei isso e aí mas estabiliza ela estabiliza assim e a Ellen a Ellen ela fala assim eu vou levar minha irmã de volta vou carregar ela de volta mas vocês tem que vocês tem que prosseguir você imagina o que que essas criaturas se elas saírem daqui o que que elas vão fazer com essa região essas criaturas elas vão se espalhar esse fungo vai se espalhar pela floresta e vai chegar até na cidade isso é terrível isso aqui já tá começando a sair sim tem problema vamos vamos continuar vamos tentar deter o máximo possível mas assim que você chegar na cidade mande ajuda mande mais reforços pra gente procure o Jonas ele vai saber o que fazer será que eu eu vou eu vejo o Jonas eu procuro o Jonas primeiro sim o Jonas inclusive vai ajudar a sua irmã ele é um curandeiro muito bom ah então essa é uma boa ideia então é pra ela levar pros guardiões né pra levar pra ordem do servo ao invés de porque na cidade não vai dar conta de chegar não levar pra ordem do servo que é mais próxima inclusive então ela bota nas costas assim né e a Ellen é mais forte do que ela aparenta né bota a irmã dela a irmã dela tá mas ela curou um pouquinho assim por causa da erva então tá estabilizada mas ainda tá em muita dor e aí ela sai ela vira pra vocês e fala assim boa sorte ela vira pro pro Tanashi fala assim Tanashi vingue a minha irmã fala aquele esquema assim vingue a minha irmã né você jura que você vai vingar a minha irmã Tanashi acabe com esses monstros esgraçados beleza aí aí ela sai com ela né e deixa vocês lá eu até seguro a mão dela com bastante drama né porque eu fiquei incomodado aconteceu e parto beleza jóia e aí vocês vão vocês vão seguir mais em frente vamos inclusive vou até fazer mais uma tocha vou acender mais uma tocha e vou andar com duas tochas eu vou recuperar a tocha que é aquela que pegou fogo preso ali eu vou recuperar a tocha dela tem até algum óleo ali tipo óleo de lamparina assim algum óleo assim óleo vegetal por ali tem tem naquela estante naquele quadradinho assim do lado assim que tinha né naquele local lá lá tem é uma estante onde tem ainda tem algum algumas alguns vasos alguns alguns barris assim de açúcar né vocês veem alguns alguns frascos de azeite né mas é tá tudo coberto de fungo preto hein cuidado hein na hora que você chega assim parece que o fungo faz assim eles afastam assim né parece que a coisa tá meio viva assim ó ele meio que pulsa se aproximar o fogo deles eles se afastam dos afasta afasta como se fosse como se fosse bicho mesmo é ao ponto deles saírem do do frasco isso de sai sai espalhado ele sai correndo assim vou aproximar a tocha vou aproximar a tocha e vou tentar pegar os frascos que eu consigo que eles largaram que eles saíram do frasco vou tentar pegar o máximo que eu conseguir um máximo de frasso o máximo de frasso eu consegui pegar ali beleza beleza cada frasco é assim ele é mais ou menos desse tamanho assim né então você consegue pegar assim uns quatro quatro frascos sempre sem ficar meio sem como colocar né e você vai ter que carregar na mão né você é o monge não tem camisa não tem nada né tipo o Bruce Lee é mas eu acho que dá pra colocar uns dois frascos é na mochila do Gael amarrado no Gael eu vou dar uma ideia pro Gael dele cortar umas tiras de tecido embebedar ali no no azeite pra ficar mais fácil dele acender a tocha dele na hora que ele for atirar é boa ideia eu já vi já vi tem treinamentos no tempo que os monges utilizam flashes em fogo pra treinar desviar né no turno no turno e eles utilizavam azeite nas flechas porque o azeite ajuda a queimar mais tempo até mesmo pra treinar a palma da mão no calor e etc vou dar ideia pra ela e vou vou fazer duas tochas ali vamos por mim a gente já pode continuar o personagem está extremamente focado tá focado pra seguir em frente mesmo com a situação meio horrenda aí vocês vocês entram numa sala que é a sala de distribuição a sala de distribuição que ela é assim olha ela tem isso aqui isso aqui tem uma porta aqui que tá fechada tem outra porta aqui tá essa tá dando pra ver vocês entram por aqui ó entram por aqui tá e aí essa sala é uma sala enorme de distribuição e essa sala ela tem várias várias caixas assim espalhadas tudo tá meio coberto com com o fungo porém as caixas estão sem as caixas estão sem o fungo o resto da sala tá coberto com o fungo tá as caixas estão sem o fungo essas caixas uma das caixas está aberta e dentro da caixa vocês veem potes assim de de argila né é alguns potes de argila eles estão tampados mas tem um que quebrou talvez alguém estava mexendo com esse negócio ele quebrou e lá de dentro vocês veem os fungos assim tipo um líquen né um fungo assim dourado dourado então essas são caixas do fungo dourado que é usado para fazer o vinho o do fungo de ouro que é usado para fazer o vinho dourado lá da vila de Whittster são caixas do fungo dourado são as caixas que não foram enviadas são as caixas que a vila estava esperando e nem em volta do fungo do pote que está quebrado ali o fungo cresceu o fungo negro é isso exatamente onde tem o fungo dourado não tem o fungo negro eu vou eu vou numa dessas caixas que é o fungo dourado e eu vou jogar em cima desse fungo a distância desse fungo negro violenta você joga desse fungo negro que pulsa com luz violeta você joga eles afastam também entendeu eles afastam de onde cai esse fungo dourado eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse fungo dourado e vou passar ele nas minhas mãos ah ok vou enfrentar ele nas minhas mãos entendeu que eu já percebi que como eu sou o trabalho meu personagem ele trabalha muito com observação ele é observador já percebeu que aquilo ali é nocivo também ao fungo negro talvez possa até ser uma solução talvez possa ser um remédio alguma coisa assim eu vou tentar pegar o frasco é do tamanho do frasco do óleo ou é menor é um pouco menor um pouco menor é um frasco redondo assim um pouco menorzinho eu como monge eu tenho aquelas tipo aquelas mantas né de monge que se enrolam isso então eu vou pegar ali eu vou fazer como se fosse uma como se fosse uma bolsa com a túnica como meio que se enrolar como se fosse uma bolsa eu vou botar um ou dois frascos o que der pra rolar ali é bem improvisado mesmo né com nós é aquela trouxinha com a vara isso legal vou fazer uma trouxinha ali pra poder botar entendeu pelo menos um ou dois frascos ali dentro o que der temos um problema nós deixamos muitos corpos que não tinham ainda se transformado em fungos que provavelmente vão vir atrás da gente na primeira sala temos um problema e nessa hora começa a entrar começa a entrar exatamente os necrozombies que vocês deixaram lá atrás eles levantaram e entraram então eles estão entrando tem uns quatro que estão entrando assim lá a entrada e aí eu vou fechar a nossa sessão de hoje exatamente aqui na hora que o Tanashi fala cara deixamos os caras lá e os caras acabaram de entrar o Tanashi já lembrou o Tanashi queria passar o rodo em todo mundo mas ninguém deu bola deixa pra lá deixa pra lá não vai dar nada não não segue em frente não vai dar nada não é muito legal gente ó muito obrigado aqui pela pela sessão né e a gente vai continuar essa aventura mais pra frente obrigado quem assistiu aí e aí pra vocês verem o que vai acontecer com a aventura o formigueiro infectado e o que vai acontecer com os nossos heróis Tanashi, Chieng, Gael e a maravilhosa Mel mas antes de terminar vamos só pegar os 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 finais né senão eu sempre esqueço esses os então é encerrar a sessão nós aprendemos algo novo importante a respeito do mundo um monte de coisa né um monte de coisa é o que nós aprendemos fungo dourado consegue afastar combater o fungo essa esse problema desse fungo aí do fungo do necro fungo do fungo negro né do necro fungo e nós sobrepujamos sobrepujamos algum monstro ou inimigo ou notável sim ainda o troll né o troll e os fungos né a quantidade de fungos os seis né aqueles seis quase praticamente perderam os dois aliados foi trágico foi dramático e triste saqueamos algum tesouro memorável é não not yet ainda não not yet ainda não né o fungo dourado não chega a ser tão memorável né quem sabe futuramente então dois XP beleza então dois XP para todo mundo né isso e quando chegar ao final escolha um dos seus vínculos que pareça resolvido pergunte qual jogador compartilha o vínculo que você concorda caso positivo marco XP escreva um novo vínculo os vínculos foram resolvidos teve algum vínculo resolvido acho que ainda não né acho que vai esses vínculos não então joia alguém subiu de nível ou não eu vou só com cinco XP só dois, três, quatro, cinco eu ganhei sete XP eu também vou só com cinco eu não tirei rolagens de seis mas lembra ó eu deixo aqui na minha sessão eu deixo se durante a sessão subir de nível a gente pega os movimentos mais pra frente tá com sete passa ou é oito com sete mais o nível é com oito é oito mais o nível oito é um pouquinho é um pouquinho exagerado no Dungeon World mas tudo bem é meio rápido demais não é meio lento é lento é lento você falou que se eu tivesse agido de acordo com com o meu vínculo de querer ensinar não, se bem que o vínculo teria que resolver pra pegar o ponto né é, mas é toda vez que você age toda vez que você age de acordo com o seu ah, inclusive por exemplo um XP pro Gael tentou curar lá de acordo com com o profile né com aquela coisa dela né então um XP pro Tanashi também porque ele ele jurou que vai fazer vingança ele continua no código dele de combate e no Jiang também porque ele tá seguindo a linha mais pacifista é, eu acho interessante você descobriu que o que o o fungo dourado né pode acabar de uma maneira mais natural vamos dizer assim com o fungo negro né mais pra equilibrar então também então marca XP por causa disso também ah, então meu deu oito agora deu oito, então jóia esse último XP que você deu do fungo foi pra quem? foi pro o 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 também merece XP né você também merece XP porque seu personagem tá transformando é isso que eu gosto desses temas esse tema maravilhoso então é isso aí gente, muito obrigado espero que vocês tenham gostado aí e depois vai lá no Nitro Dungeon tem tudo tem a minha preparação da aventura eu posto tudo lá pra ajudar o pessoal e até o próximo Nitro Sessions valeu galera abraço tchau 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 Tchau